Deixa eu pegar o meu estetocópio e tudo mais, porque vocês vão conhecer hoje como exatamente se faz o negócio. Já volto, pessoal. Um minutinho. Olá, olá, olá. Alô, alô, W Brasil. De boa? Bom, vamos lá. Pessoal, então vamos começar. Agora, para falar a verdade, o que a gente tinha que fazer, como a gente está nas aulas online, então isso realmente é um pouco fora do comum, mas a gente explica do mesmo jeito. A questão é que a semelogia é a mistura do que vem a ser a teoria e a prática, pronto. Tanto é que, inclusive, até na teoria existem muitas partes que a gente pode dar da forma prática. Bom, já que não é presencial, se fosse comigo, pelo menos, se fosse uma aula presencial, que a gente não pode, né, por x motivo, a gente já sabe pelo Covid, do mesmo jeito a gente faz aqui online algumas coisas que sim, para muitos, quem sabe, que já tem um pouco de prática por x motivo, já é uma coisa um pouco banal. Mas, para muitos também, que estão começando do zero, sabe? Zero mesmo, não sabem nem que estetocópio, pelo menos vai ser. E, logicamente, a gente vai aprender algumas que outras coisas que com o futuro médico deveriam de saber. Muito bom. Chama-se sinumitais, mas aqui começa o que a gente fala de semiotécnia, pessoal. O que é semiotécnia? Justamente aquela mistura, vou falar-se do modo bem prático, aquela mistura do que é a porção prática com a lectura do que vem a ser a parte teórica. Outro dia a gente viu o que vem a semiotécnia, do que vem a ser justamente sinumitais, do modo geral, para que vocês entendam, e aqui agora a gente vai entender um pouco onde, como, por que a importância de x coisa ou tal coisa. Ok? Nesse caso, sinumitais. Bom, pessoal, sinumitais, vocês blá, 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 né? Essas coisas que são... Essas coisas que vocês já leram comigo, né? Tradicionalmente é chamado do sino tensão arterial, pulso, tá, 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 ou seja, o parâmetro, a medição, tá, tá, tudo que vocês vão ler, logicamente. Pura literatura básica, né? Eu falo blá, 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 né? O mesmo idioma. Bom, a gente já sabe e já discutiu a importância que tem o sinovitais a respeito de uma... de um futuro diagnóstico, uma futura sintomatologia daquele paciente. É só do modo de recordar um pouquinho, de lembrar um pouquinho, né? Que, tipo, se não tiver alterado o sinovitais, então o paciente pode fazer tudo o que ele quiser, que é o direito dele, mas se tiver alterado alguns sinovitais, então quer dizer que alguma coisa realmente está acontecendo dentro desse paciente, né? E quais são, seria, entre a pressão, pulso, respirator, temperatura e tal, tal. Então, é de suma importância conhecer o lado vital dos sinais vitais e a alterações que também a gente já discutiu na aula passada. Pronto. Muito bom. Por exemplo, quando a gente for falar de pulso, pulso, eu começo com essa, porque parecia ser um dos sinais vitais que quase ninguém dá importância, né? Quase ninguém, porque é só tocar um pouquinho aqui, perto do meu braço, e ver porque a maioria pensa que pelo fato que eu estou auscultando a minha área central, pensa que com isso já não é mais importante o pulso. E vocês vão ver hoje comigo que realmente o pulso é necessário fazer de acordo ao serviço, seja na semiologia médica e também na semiologia quirúrgica. E tem uma semiologia quirúrgica, que eu não sei se vocês... que ano vai ter, não sei, mas tudo bem. Do mesmo jeito, eu já vou misturando para que vocês tenham em conta. Muito bom. Vocês sabem, pessoal, da sincronia que vocês estão lendo aqui, que tem que ser área central, com periférica, discutindo, tudo, 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 a teoria básica que vocês vão ler. Beleza. O que eu preciso saber do pulso a mais, pessoal? Ela é rápida, por isso justamente existe essa sincronia do que vem a ser a área central com a área periferia. Vocês podem ver que a velocidade que mais ou menos ele tem é de 8 a 10 metros por segundo. Que isso vai variar, logicamente, na elasticidade do que vem a ser a artéria. Quando a artéria pode variar na elasticidade, no momento do crescimento e principalmente lá no momento que a gente chega na etapa adulta já avançada. Onde as fibras, a elasticidade do que vem a ser as próprias artérias já começam a fibrosar, ficar mais grossa, menos elástica, então por isso poderia variar. Resumindo, é muito mais fácil, dependendo da circunstância, palpar um pulso num ser humano normal, jovem, adulto normal, que no que vem a ser num ser humano adulto velho já, adulto humano avançado. Muito bom. Pessoal, isso é anatomia, mas por aí alguém que estropicou na anatomia, só colou e pensou que está de boa, eu estou dando aqui aquela coisa de um repasso que vocês deveriam de saber. Existem localizações, sim, existem localizações do corpo humano dos quais, pela anatomia, vocês aprenderam que as artérias são os braços profundos. Por quê? Porque é justamente pelo fato da proteção, pelo fato da pressão, e tipo, em qualquer lugar, se você pegar uma artéria só pelo fato de machucar, você corre o risco de morte, vamos falar assim, dependendo de qual seja a artéria, pelo fato que tem uma pressão e você pode, o teu paciente, nesse caso, pode morrer dessangrado. Então, a natureza humana fez algumas que outras partes do corpo humano para que essas artérias tenham um lugar mais na superfície. A medicina descobriu que existe certos lugares no corpo humano que essa artéria está mais na superfície, tipo as baleias, né? As baleias, vocês sabem bem que ele, por mais que seja mamífero, pulmonar e tudo mais, vocês sabem bem que ele vive na profundeza. Chega um ponto de longe, depois de várias horas, não sei bem se for dias, acho que é horas só, de várias horas, né? Ela, pum, sai na superfície, respira e volta novamente para a profundeza. Mais ou menos isso, que não tem nada a ver, mais ou menos isso acontece com a artéria. Vive nas profundezas e em X lugares você aproveita, você vê que ela está na superfície. Reparem, pessoal, que a maioria de onde temos ou temos a possibilidade de fazer uma palpação de pulso, reparem, pessoal, que são processos articulares, né? Reparem que são processos articulares, 90% deles. Por quê? Porque justamente se a gente tem a articulação, né? A gente tem essa articulação e se a gente movimentar o braço, tipo assim, se fechar. Se essas artérias, quem sabe, né? Quem sabe, se essas artérias morassem, entre aspas, passassem na profundeza da articulação, quem sabe elas fossem no movimento da articulação, elas fossem comprimidas. Então, a natureza falou, não, principalmente em processo de articulação, a gente vai falar, a gente vai fazer que as artérias estejam praticamente na superfície. A medicina descobriu isso e pronto, chamou de pulso. Então, o pulso é nada mais que a palpação dessa artéria em X partes de lugares que se encontram mais na superfície. qual seria essas partes? Temporal, né? Carotírio, axilar, braquial, radial, cubital, femoral, poplítio, tivial anterior, tivial posterior. Né? Existem vários lugares. E por que existem vários lugares? não somente porque você tem a ver com a medicina. Será que é para a sincronia da área central com a área periférica? É, geralmente é para isso. Mas também tem o lado quirúrgico, que já vou explicar para vocês no momento. Então, não somente você, se você achava que somente era só isto aqui, o pulso radial, e com isso já está bem, né? Então, você acaba de descobrir para aqueles que não sabem que existem várias outras partes que a gente pode palpar o pulso. Pessoal, por que existem outras partes? Porque de vez em quando o teu paciente vai estar, sei lá, esse lado quebrado, né? Quebrou a mão, está sangrando, alguma coisa assim, e desse lado você já está colocando as vias, o soro e tudo mais. Então, pessoal, se os dois membros estão ocupados, um pela leção e outro pela via, então eu acho que pelo menos o pulso, se você só quer saber se o paciente está lúcido, alguma coisa assim, a gente pode fazer aqui, ou pode fazer aqui, ou em qualquer lugar, pessoal. Comumente é mais pela radial que a carótida. Comumente. Mas, olha só, existem outras partes. E na quirúrgica, na semiologia quirúrgica, é essencial que vocês saibam as outras partes. Ok? Muito bom. A primeira coisa, para quem não sabe, é como se faz ou como se palpa esse pulso. Ok? Iranei. Monitoria de que é Iranei? Olha que eu sou coordenador de prática. Ah, tá. Perfeito. Olha que eu sou coordenador de prática. Bom, vamos lá. Oi? Que vocês vão ter prática, vão ter prática. Isso não se preocupe. Se não for, eu não quero mentir, porque essa semana, hoje, que dia é quinta, bom, que seja. Essa semana, eu tenho que ir lá ver, reunir com a coordenadora acadêmica, a secretária e tudo mais, e que vocês vão ter, vai ter. Agora, comigo, não, pessoal. Vai ser com outro professor. Eu não tenho mais tempo. Sim? Eu já estou fazendo o máximo aqui do meu tempo. Então, comigo não vai ser, infelizmente. Felizmente, né, também. Se não, tem um ver quebrou um patoço. Bom, pessoal, vamos ver no negócio do pulso. O pulso, como vocês viram, existe em vários lugares, carotilhos e tudo mais. E aí, vem aquela coisa. Como se palpa o pulso? Primeiramente, vocês têm que o quê? Têm que conhecer a sua mão, né? Têm que conhecer a sua mão. Qual parte da mão é mais eficaz para palpar o pulso? Pessoal, não é a ponta do dedo, não. Sim? Não é a ponta do dedo, não. Você está vendo a ponta, não sei como falar, esse pulperro, a gente fala assim, da digital, a ponta da digital, vamos falar assim? Está vendo? Sim? Não? Sim? Então, esse a gente fala pulperro de dedos, né, a gente fala pulperro, não sei como no Brasil é, mas, é esse aqui que vocês têm que treinar, e principalmente, esses dois dedos aqui. algum quer falar, quer fazer com três. Eu aconselho que treinem esses dois dedos aqui. E, no momento de uma palpação, logicamente, já vocês têm que saber pela anatomia onde fica, mais ou menos, e fazer. Não é assim, ó. Não é treinar assim, assim você não vai palpar nada, né? É a ponta da digital, suave, encaixa suave, depois faz uma pequena compressão, ó, caraca, eu acho que eu tô bradicádico, pessoal. Deixa eu dormir um pouquinho, me acorda lá pelas três, porque o meu bradicádico tá bem bradicádico. Bom, então, pessoal, né, isso é a palpação, sim, palpação, fazer, não é ponta, é ponta da digital, você faz, tem que saber anatomicamente a localização, você faz um encaixamento, uma leve compressão, e você perfeitamente vai sentir o pulso. Ok? Eu tô sentindo o meu. Muito bom. Bom, esse é o primeiro conselho, depois vocês vão treinar. Como falei, pessoal, hoje começamos, a gente começa o que é a nossa semiotécnia, né, aquela mistura e tudo. Muito bom. Pessoal, outra importância pra que vocês não cometam o risco é justamente o quê? Treinar justamente com esses, sim, com esses que estão aqui. Nunca, jamais, com um polegar. Por quê, doutores? por que não se palpa o pulso com o polegar? Porque o polegar tem uma irrigação própria. Muito bom. Porque o polegar tem a sua irrigação própria que pode, no momento de você comprimir, você achar que está palpando o pulso do teu paciente, mas realmente o que você está escutando é o teu próprio pulso. Sim? Porque ele tem uma própria artéria rama direta da radial que vai somente pra ele. Perfeito, pessoal. Ok, então já temos como é a direção mais ou menos da mão. E falando em mão, pessoal, é o seguinte, pra quem é canhoto, canhoto, né, a palavra, né, pra quem é canhoto, canhoto, acho que é canhoto, né, pra quem é canhoto, pessoal, não vai gostar muito, pra quem é destro, vai adorar, né, é assim, você chega aqui e fala assim, Corinthians, campeão, viu? Viu como é, né, pra quem é destro, sai assim com força, Corinthians, campeão. Isso, isso sim, pessoal, é uma coisa de louco, né? Bom, e falando em Corinthians, campeão, falando em Corinthians, campeão, eu acho que os médicos que fizeram como é destro, né, eu acho que os médicos que descobriram o que vem a ser, né, o que vem a ser, os que descobriram o que vem a ser justamente é, a medicina, a semelogia e tudo mais, né, foram destros. por quê? Porque a maioria, 99%, do que vem a ser as maniobras, né, as maniobras do que vem a ser a semiologia em si, estão feitos através do braço ou da mão direita. Resumindo, praqueles que estão canhotos, eu aconselharia vocês, eu aconselharia vocês em treinarem a mão, por quê? Porque a mão que vai mais fazer maniobras, né, é a mão direita, porque os professores, os grandes mestres que descobriram e tal, pelo visto, eram tudo, tudo destro e fizeram tudo isso. E tem um segredo, tem um segredo. Ah, professor, mas eu posso fazer a maniobra do mesmo jeito com a minha mão canhota. Não necessariamente. quando você vai fazer prática, a primeira coisa que você vai ser evaluado é se você sabe a posição do médico evaluador. Se o paciente está deitado na cama e tal, né, se o paciente está deitado na cama e tal, é tua obrigação, é tua obrigação você, médico evaluador do paciente, nesse caso, você vai fazer a evolução do paciente, é tua obrigação que você está no lado direito do leito. Sim? Direito do leito. Por quê? Porque as maniobras que você vai fazer são todas maniobras com a mão direita e te vai ensinar a semialogia vai te ensinar. Porque se você for lá na mão, se você for lá o leito do lado esquerdo, você vai fazer errado e não vai ser a mesma coisa. Então, eu não sei como os canhotos fazem. Eu sei que eu tenho um colega meu, por exemplo, ele é cirujão, né? E ele é canhoto. Canhoto? É, ele é canhoto. Ele aprendeu a operar com a mão direita, porque a maioria dos cortes foram na mão direita, e depois de ser um pouco mais antigo, ele foi operar com a mão esquerda. É outro tipo, é o mesmo corte, é diferente, ele vai de outro lado e tal. Imagine só, por exemplo, você operar um apendicite que fica no lado direito, você operar por lá, de esquerda para a direita. Então, existe alguma coisa? Então, para não fazer isso, eu já vou falando para vocês, seria bom que vocês pratiquem o lado direito, tá? Eu sou canhoto e atendo com a mão direita, perfeito, justo, vão treinando, né? Muito bom, perfeito, pessoal. Então, isso é uma pequena coisa que a gente vai aprender. Saber como palpar, não é ponta, e sim é pulper digital, ubicação, logicamente, vocês já vão saber, e, por favor, levem em conta isso, que o médico evaluador sempre estará, ou é obrigatório estar, se for possível, a menos que a cama esteja grudada na parede, na verdade, né? Mas, 99, você tem que voltar e tem que fazer no lado direito do teu paciente. Ok? Muito bom, continuamos. Bom, pessoal, esse negócio de pulso não é somente colocar a mão nessa parte do teu corpo, sentir um tuque-tuque e já está. Esse tuque-tuque que você vai sentir, justamente, existe algumas que outras coisas que, com o tempo, logicamente, com prática, né? Falando já de doença e tudo mais, a gente vai treinando, como falei para vocês, a tua mão. Se você treinar a tua mão, a tua mão, muitas vezes, pode te dar o diagnóstico, pessoal, sem que você pense. Só para ter uma ideia como esse sentido do tacto, né? Ele é muito, muito agudo quando se trata da medicina. Mas, assim, do mesmo jeito que o paciente, o paciente, desculpa, assim, do mesmo jeito que o médico tem que palpar o pulso, deveria de saber essas pequenas coisas no momento da palpação do pulso arterial. Por exemplo, a frequência, o ritmo, a tensão, a amplitude, pronto. Vamos lá. Carotilho. Aí, isso eu coloquei para vocês só para explicar, né? algumas que outras coisas, sim? Aqui vemos o rádio. Aqui vemos o temporal. o carotilho, um dos mais utilizados, logicamente, né? aqui vemos o pulso axilar, né? Por exemplo, pessoal, falando em pulso axilar, na imagem, o que que você vê de coisa? O que que vocês vêem no que vem a ser essa imagem? tem alguma coisa que tá errado, tá de boa, o que que vocês pensam nessa imagem? Ele tá usando o dedão. Dedão? Do pé? O polegar, professor, tá usando o polegar. Polegar, professor. Dedão. Tá fazendo pulso com o pé, falei, isso é... eu não consigo fazer. Muito bom. 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 Então, pessoal, logicamente, isso está errado. Agora, continuamos. O dedão falou aqui também, o dedão da mão, Isadora. Dedo gordo, isso, muito bom, Daiane. Onde que você tirou esse dedo gordo? É do pé, minha querida. Sim? Dedo gordo não existe na mão, dedo gordo é do pé. Né? Muito bom. Nossa colega, não sei quem, inventou um novo tipo de procedimento, né? Fazer a pulsação axilar. Eu nunca coloquei o dedo gordo na axila de outra pessoa, mas tudo bem. A partir de agora, eu vou fazer. Muito bom. Axilar, não é verdade? Bom, vamos continuar com o cubital, que é praticamente paralela a que vem a ser o que vem a ser a radial, a femoral, sim? Depois vocês vão ler, mas estou mostrando mais ou menos aquela pessoa que tipo nada mesmo é anatomia, pelo menos para depois ir na casa e começar a praticar, né? A femoral. e os dois pulsos tiviais. Eu falo tivial anterior e tivial posterior, né? Que em muitos casos se conhece como pédio, né? Mas se vamos ir pela anatomia, é tivial anterior, pela artéria tivial anterior e a outra é tivial posterior. Nesse caso, por exemplo, ele está palpando o lado interno, como vocês podem por detrás do maleolo medial o que vem a ser a artéria tivial posterior. Aqui você palpa a artéria. No entanto, tivial, opa, o poplíteo, está vendo como ele utiliza aqui o poplíteo, o que vem a ser pela anatomia? É mais ou menos essa era mais ou menos a forma correta de se palpar também axilar. Ou seja, ele ou ele e o paciente está sentado e você parado, você levanta um pouco do que vem a ser o braço e você vai sentir dessa maneira também. Temos também um pulso pedial conhecido como tivial anterior também, como vocês estão vendo aí. Tudo isto, pessoal, por mais que para muitos pareçam ser coisa vanal, eu posso lhe garantir que depois vão ter que aprender comigo, ou pelo menos tomara, vocês vão ver o que é a importância de saber reconhecer os lugares no pulso, seja, nos membros superiores, pescoço, porque não nos membros inferiores, por mais ou menos no meio inferior, quase ninguém, por uma neurisma, por uma trombose, nossa, tem tanta coisa que pode te levar a você fazer palpar palpar é o pulso dos membros inferiores, que é muito importante dependendo da circunstância, e já vão entender por quê. Pessoal, se a gente for falar do que vem a ser as frequências e tudo mais, se a gente for falar do que vem a ser a frequência e tudo, o que é a frequência? O tanto de batimentos cardíacos sincrônico, logicamente com o que vem a ser a frequência cardíaca da área central. Então, mais ou menos essa frequência. E quanto temos na idade quando a gente é menino? A gente pode chegar até, inclusive, 120s? No adulto, isso a gente já discutiu, entre 60, 90, 100. No atleta, de vez em quando, eles são mais baixos, entre 50, 60, só no momento que a gente já falou também, da bradicardia sinusal, tudo isso de boa. Perfeito. E como você vê, a frequência termina a palpação por uma ateia, ateia durante um minuto, para você ver. E a importância aqui que é da frequência, a importância é que ela seja assim, que ela seja sincrônico, regular, regular, com o que venha a ser a área central, tipo, daqui desse pulso do Will Smith até o coração dele, quando tunque, tunque, os dois trabalhando juntos. Já discutimos, já aclaramos isso. Perfeito. Bom, aqui está só dizendo que existem fatores que podem levar a que a frequência do pulso seja mais alta, inclusive mais baixa, que é justamente a palavra aumenta, chama-se taquisfigmia e a diminuição de bradicfigmia. Sim? Muito bom. Agora, o que que é o ritmo desse pulso, Pedro? O ritmo é para saber se está realmente regular. Como assim? Você vê, né, você vê, desculpa, você sente na palpação se esse ritmo realmente está regular, tipo, um atrás do outro, do mesmo sentido, da mesma evolução, da mesma forma que ele está batendo. Por quê? Porque não se surpreenda, né, eu não sei se alguém me acompanha no meu Guda Nato, meu nome é Maratona, é, a gente for, a gente for, a gente está indo agora, não sei se tem aluno aí, é, no nosso asilo lá de ancião, que eu estou cuidando ao Norris, não estou cobrando nada, eu estou querendo fazer uma boa caridade, e lá, por exemplo, quem for, não sei se, mano, não interessa, a gente foi lá e a gente treinou, e tem muitas bovozinhas com patologia cardíaca que os alunos, não sei se tem alguém aqui, viram que é, nossa, coisa louca, né, e somente treinando você vê mais a diferença. Bom, então, esse ritmo, você treinando a tua mão, você sente o ritmo, né, sente o ritmo, por exemplo, quando a pessoa, lá, por exemplo, uma bovozinha tinha uma extra sístole, tinha um que tinha uma insuficiência cardíaca com a ritmia, e dava perfeitamente para ver que o pulso, o ritmo do pulso era totalmente irregular, justamente muito parecido ao que está nesse desenho aqui, o pulso da nossa bovozinha está lá, era assim, pausa, 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 o ritmo é mais ou menos isso que você sente, e isso você palpa perfeitamente no que vem a ser o ritmo, nesse caso, o suspeito é uma extra sístole, você vai ver que o teu pulso vai pular, uma, duas, opa, pulou devagar, cadê o pulso, opa, voltou de novo, uma, duas, três, quatro, opa, pulou, pequenininho, opa, parou, cadê o pulso, entendeu? É totalmente irregular, meus queridos, isso a gente vai treinando que a gente fala de ritmo. Por exemplo, né, na condução, quando a gente tem um transtorno na condução com uma válvula, como um nodo aurículo ventricular de Tawara, por exemplo, a gente corre, ocorre o risco, não, a gente percebe perfeitamente que nosso paciente pode estar com uma extra sístole. E você vê como é chamado. No entanto, quando o batimento, nesse caso, a frequência, o ritmo, a palpação do pulso é normal, logo ele é seguinte, ou logo ele é acompanhado de uma extra sístole, uma batidinha assim do nada, volta normal, extra sístole normal, isso é conhecido como pulso virreminado. Que é assim, você sente um tum, 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 você sente perfeitamente na palpação uma coisa que sobe, levanta o teu dedo, que é o pulso normal, e parece que depois de descer tudo, você sente uma figadinha, pula um pouquinho. Isso chama-se pulso virreminado, conhecido como patologias que pode ser pela condução, especialmente a aurícula ventricular. Sim? Aqui, por exemplo, a gente pode ver o que é o pulso tri-reminado, o pulso tri-reminado, que olha só, o pulso tri-reminado já pode ser algum tipo de bloqueio, alguma anormalidade a nível dos ventrículos, já que você sente a pressão muito mais, a forma é um pouco mais severa. Por exemplo, a gente pode ter o normal, o pulso, se você sente o tum, tum, aí você sente o tum, e passou de ti, e olha que está uma pausa assustadora, do nada, assim, pum, bate de novo com o pulso normal. Isso é chamado de pulso tri-reminado, porque a cada dois, ou a três normais, ocorre uma extra-cístole, pessoal, seguido de uma pausa, seguido de uma pausa, pessoal. Sim? Muito bom. Isso é só treinar, 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 e que você vai... Bom, atenção, pessoal, é muito importante, essa tensão que a artéria tem. É uma coisa, vou confessar, é uma coisa muito pouco estudada, ou muito pouco praticada, por quê? Porque de vez em quando depende muito da idade, mas do mesmo jeito, não custa nada aprender, ou pelo menos a gente explicar rapidamente, né? Bom, ela é, atenção, é quando você faz uma pequena mais de pressão, de, assim, como você vê no dedo, aqui no desenho, né? Dos quais você vai ver se realmente essa, essa parede da artéria é muito flácida ou é muito fibrosa, por quê? Porque você vai ver se você pode interromper ou não, né? O que vem a ser um circuito de sangue que está indo lá. No caso, se fosse contrário, no caso, se fosse contrário, a gente encontraria uma tensão um pouco mais dura, principalmente daquelas pessoas, só para dar uma ideia, pessoal, a pressão arterial, aquela pessoa que tem uma pressão arterial elevada, uma hipertensão conhecida, um paciente hipertenso conhecido, com o tempo, e se você conhece um, vai lá, vai lá e vai lá, palpe o pulso dele e você vai ver como é um pulso rígido, você vai ver como o pulso artéria é dura, você sente o pulso tudo de boa, mas você vê como artéria, você sente que tem que apertar um pouco mais, e você sente que sente essa mangueirinha aí, que é bem rígida, e aí você consegue perceber o que vem a ser o pulso necessariamente. Ok? Então, a tensão depende muito em patologias de base, como em pretensão arterial, e também patologias que podem deixar a pessoa, a vascularização arteriosa muito mais frágil, né? E por último, a amplitude, pessoal, a amplitude, por exemplo, é justamente o quê? É a força em que levanta o dedo, sim? A força, esse tum, né? Regular, tum, regular, tum, regular, tum, aquela força que levanta, né? e isso é muito interessante porque quando você treinar o teu pulso, a tua mão, seria muito bom você, como eu falo sempre com meus alunos lá, seria muito bom vocês treinarem sempre no modo fisiológico primeiro, porque é bom o que teu organismo, é bom para que o teu organismo senta, senta não, sinta o que vem a ser o fisiológico, para que o teu organismo, o teu sentido do tacto, sinta o que é um processo fisiológico, para depois você palpar, sei lá, uma fibrilação, né, para falar um choque, né, para falar uma crise de choque polêmico, né, um parquise senano, o que seja, pessoal, então, é bom isso, e no caso, aqui está comparando um clássico que a gente fala pulso parvus, você vai ouvir muito isso em histórias clínicas, voltando a falar sobre isso justamente, a nossa aula, o que a gente está dando, não é para eu explicar aqui rapidinho, né, vocês entenderam ou não, e tipo assim, bom, eu vou fechar o meu caderno e tchau, são coisas que vai ser do dia a dia de você médico, não é para passar de semestre, não é para passar de ano, é que o dia a dia de vocês no, ou seja, na vida de médico, pessoal, sim, por quê? porque você vai ter, e tudo que eu estou falando até agora, é justamente palavreados, né, que a gente vai utilizar na nossa história clínica, que é quase certeza que aqui um mês, mais ou menos, a gente vai treinar mais ainda a história clínica, e vocês, eu não vou mais falar assim, o paciente chega com pulso parvus, qual é a característica parvus, o que é parvus? bom, é o momento de vocês estudarem, né, paciente chega com ataque fígmia, caraca, o que é ataque fígmia? Não sei, deveriam de estudar, né, então, essas pequenas palavras que a gente vai explicando, treinando, sobre o que está acontecendo, não é que é tipo assim que vai cair na prova, não, é uma coisa que eu acho que vocês deveriam de, como médico e já tem um pouco de experiência nessa rama, eu acho que vocês deveriam, por quê? Porque eu acho que você está um pouco fraco, né, se é que eu, eu quero que eu falo assim mesmo, eu falo no começo, meus alunos são fracos, então, tem aqueles alunos reveles e começam a me perguntar, a me mostrar que não são fracos, daqui a uma semana e meia, eu posso retirar e falar, não, não são fracos, é um desafio que eu faço para vocês, então, não sejam fracos, eu quero meus alunos melhores que outros, então, eu falo, são fracos para que vocês falem, não sou professor, você vai ver, isso eu quero, tá, muito bom, continuamos, então, pessoal, isso é o pulso normal e veja só como que é o pulso fraco, é um pulso um pouco mais pequeno, ele é regular, ele é simétrico, tudo mais, mas um pulso do qual você pode ver que a amplitude da forma que vai levantar o dedo, entre aspas, né, ela não é forte, você sente normal, você sente aqui assim, normal, mas ele não é, tem a força suficiente, existe vários tipos por aí, por exemplo, existe um parvo celeste, que é muito, né, muito, muito, do mesmo jeito, pequena, só que ela tem uma forma rápida de se fazer, por exemplo, existe outro pulso que se chama filiforme, que é um pulso clássico, clássico, num paciente que já está chocado, né, olha só, olha o pulso normal, que depois você vai treinar, é tucs, palsinha, tucs, palsinha, tuc, palsinha, tuc, palsinha, um pulso normal, você vai treinar, pessoal, pega teu pulso agora, se você se acha normal, né, pega e veja como ele tem esse tuc, palsinha, tuc, dependendo de quanto for a frequência cardíaca teu, ou pulso, o que seja. No entanto, o paciente que está com pulso, por exemplo, filiforme, isso é clássico, clássico, né, que um pulso assim, tão pequeno, tão pequeno e tão acelerado, assim, tuc, 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 é um paciente chocado, pessoal, né, é um paciente chocado, né, você vai ver que ele está tachicárdico, baixo, baixo, baixo pra caramba, você vai ver que ele está hipotensando, né, inclusive, se você não tem muito, e acontece muito isso, né, o paciente, o médico novo vai lá, e o paciente está tão chocado, tão chocado, em estado de choque, né, eles estão tão em estado de choque, que o pulso é tão fraco, é filiforme e fraco, que de vez em quando o médico novo não pode palpar, ou não palpa, né, e ele se esquece de que tem outros lugares que pode fazer outras maniobras, e ele fala assim, caraca, não está tendo pulso, né, não é assim, é que o pulso filiforme em paciente em estado de choque é mais ou menos isso, é muito, como que eu posso falar, não é, é uma coisa bem peculiar do paciente que está em estado de choque, não tem como errar, se você treinar o teu dedo, e você conseguir tocar, opa, opa, um pulso filiforme num paciente chocado, é porque tua mão já está preparada, porque esse aqui é de vez em quando, nossa, e pior ainda se for uma senhora obesa, né, o senhorzinho que já não tem quase sangue, né, aqueles 70, 75 anos, então depende muito da característica do paciente, mas que é um pulso característico de certas patologias como esse aqui, é, não tem como duvidar, se você vê uma aceleração de pulso, leve, lá no fundo você sente que ele está lá no fundo, você sente só um pouquinho e sente que ele está acelerado, tenha certeza que esse paciente, sei lá, você vê que o cara caiu, sofreu um acidente, ele está assim em coma, até tudo, isso, filiforme, pessoal, sim? Muito bom, esse martírio de água é muito pouco de se ver, e você vê hipertireoidismo e agora o valor órtico, não vou entrar muito em detalhes ainda em cardiopatias, que ainda vocês não deram, na mesma coisa o pulso de croto, que é mais ainda dá em uma, se vê praticamente em questão de, principalmente, fiebre tifoideia, né, e tudo mais. Pulso alternante é muito simples, é o pulso tipo ritmo, né, que vai em forma desigual, é muito parecido ao que vem a ser a extracístole, sim? Mas isso a gente pode ver também sospeitar em pacientes de hipertensão grave, né, insuficiência ventriculares e outras coisas. Paradoria de Kuzmaul, pessoal, Paradoria de Kuzmaul é muito comum quando você vê o seguinte, o Paradoria de Kuzmaul, cadê? O Paradoria de Kuzmaul, né, ele, como você vê a teoria, ele se vê na expiração, ele se faz pequenininho, e quando você expira, volta novamente à amplitude normal, sim? Isso pode acontecer tanto fisiologicamente, se você quer provar agora mesmo, pode provar, é uma pena que a gente não tenha aula presencial, do contrário, todos esses daqui, vocês estavam treinando já comigo, ou pelo menos tentando imaginar e treinar comigo. Mas, como está macia agora, então treinem isso na casa, palpe o pulso de vocês, por favor, aí a rajal ou a carótida, sei lá, quem está treinando, palpe, por favor, e faça uma inspiração profunda, normal, coloque o ar para dentro, para dentro. Fizeram? O que vocês acharam? Fizeram? Acharam alguma coisa? Fizeram? Acharam alguma coisa? O que vocês acharam? Fiz, mas não achei nada. Então, você é extraterrestre, Ítalo. Estou brincando. Se você perceber no treinamento, você vai ver, né? Dá uma acelerada, muito bom, dá uma acelerada, e você percebe que essa acelerada, na amplitude do pulso, na amplitude do pulso, ele parece que fica um pouco mais curta, não é uma coisa que você sente na palpação? Sim? Além da acelerada, que isso é a taquicardia sinossal, que a gente já falou, sente no pulso, pessoal, no pulso. Não sente como que no momento da inspiração, de vez em quando, parece que a pulsação é um pouco menos forte no momento de você palpar? Isso, ficou fraco, isso, não sei como, ficou mais fraco. Justamente, isso é, isso é o pulso de Kuzma Úlho, fisiologicamente falando. Sim? Não muda nada. Extraterrestre mesmo, esse menino. Deixa eu procurar o Ítalo. Deixa eu ver como que é o Ítalo, para desenhar depois ele. Cadê o Ítalo? Ítalo. Está aí o Ítalo. Eita. Mas parece mesmo o extraterrestre, cara. Está tudo de verde, com chomba, máscara, toca. É, assim vai parecer mesmo. Vai parecer mesmo. Agora, se você está como Isael Almeida ou Henrique Duarte, agora, aí é outra coisa, né? Aí é outra coisa. Olha só o Henrique Duarte e o Isael Almeida. Tom Cruise é pouco, cara. É, olha, tudo de lente, né? Esses são meninos lindos, hein, pessoal? Se vocês têm, se vocês... Henrique Duarte e Isael Almeida, né? Se estiver solteiro, pode falar que eu ajudo aqui alguma coisa para conseguir alguma parceira, sabe? É uma companhia de vida. Se vocês estiverem, é só falar para mim que eu sou um bom cupido, né? Porque pelas fotos que vocês têm, caraca do céu, hein? É uma coisa de louco, cara, hein? Meu Deus, é um Tom Cruise, credo. É Tom Cruise, né? Mas, caraca. Olha só, por exemplo, tem... Nossa, cada menino lindo, cara, hein? Meu Deus do céu. Que coisa, né? Se tiver... Depois me fala se vocês estiverem. Eu mando aqui o... Candidatas tem pra caramba e a gente vai fazer... Eu vou ser o cupido. Depois me prometa que eu vou ser o padrinho de casamento. Só beleza rara. Essa é a palavra mesmo, Tatiana. Né? Só beleza rara. Eu sempre falo pra mim mesmo, olhando no espelho, quando eu acordo, principalmente... Bom, cada vez que eu olho no espelho tem a mesma coisa, né? Eu fico assim e falo assim, né? Tu acha que é bonito ser feio? Né? Não, claro. Justamente por... Eu tô na lista. Eu sou no número um, Tatiana. Se é por isso. Eu sei perfeitamente. Tanto é que por isso eu não falo no espelho. Eu olho no espelho, eu paro no espelho e o espelho fala pra mim assim. Tu acha que é bonito ser feio? É assim mesmo que fala. E eu já me acostumei. Né? Então, fique de boa. Se eu... Se meu espelho não tá quebrando e tá falando isso, vocês são... Nossa, muito lindos, pessoal. Bom, falando em beleza, vamos continuar com o que vem a ser... O Filifone já falou e tudo mesmo. Falando em beleza, vamos ver se essa beleza de vocês, né? Coisa linda do papai e da mamãe, se essa beleza que vocês têm, pessoal, altera o que vem a ser a pressão arterial. Sim? A gente já sabe pela teoria e tudo mais, que a pressão arterial, né? A pressão arterial é feita através das contrações, do ventrículo, pela força que exerce nas artérias, tá pá, pi, pi, pá, pá, beleza. Agora que a gente viu a beleza, né, do que vem a ser nossos colegas, por exemplo, como falei, o Ítalo, né? E tudo mais, e até a minha, por isso que eu não tô aparecendo mais, porque se eu aparecer, pessoal, né? Se eu aparecer, por exemplo, sem avisar, né? Aí fica aquela coisa que é... Não sei como... Não sei como avisar. Porque se eu avisar, ô, bu, ô, bu, viu? Aí todo mundo, ó, mais de um... Aposto que algum desmaiou. Alguém não desmaiou, não? Bu. Não desmaiaram? Ninguém desmaiou? É, então ninguém desmaiou, beleza. Sim? Bu. Ninguém desmaiou? Beleza, então, tô de boa ainda, tô salvando a pátria aqui. Bom, pessoal, pra entender o que vem a ser justamente a pressão, depois desse aparecimento da minha cara na tela de vocês, mais de um deve ser que se elevou a pressão arterial, não é verdade? Mas tenha certeza que, depois desse aparecimento brusco de mim, mais de um pode ser que se elevou a pressão. Bom, então, como que eu vou conferir se essa foto, esse aparecimento da Adolfo, elevou a pressão do aluno, sim ou não? Pra isso, eu preciso conhecer um aparelho, né? Que não é o espelho, porque o espelho eu sempre, eu sempre quebro, né? Mas pra isso, depois da aparição do Adolfo, de uma lena repentina, que assustou, e mais de um se elevou a pressão depois da aparição, imagina isso, ubu, 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 nossa senhora, ubu, mais de um, né? Mais de um, mais de cá, ubu, ubu, viu? Pra isso, pessoal, vocês precisam o quê? Conhecer um aparelho que a gente utiliza como médico, que é o esfingomanômetro, sim? Ou aquele popularmente falando, né? Aparelho pra medir a pressão. O esfingomanômetro. Esse vai ser o teu parceiro, pra que você possa fazer a medição do que vem a ser a pressão arterial da pessoa. Temos o braçalete. Ok? Isto aqui. Acho que eu vou trabalhar em loja de vento agora. Olha só, barato. Agora, se você ligar por 1,50, os primeiros 50 pedidos é grátis. Paga um, leva um, pessoal. Então, temos o braçalete, dos quais percebam que esse braçalete, pessoal, tem aqui um lugar que mostra uma flechinha aqui, ó. Tá vendo essa flechinha aqui? Diz aqui, eu não sei, eu estudei muito pouco inglês. Na minha época, o inglês era na televisão. Eu tinha um programa, eu acho que mais de um menino sabe, né? E eu quase certeza que deve ser algum colega de mim no momento que eu assistia esse programa de televisão em inglês. A única coisa que eu aprendi foi oh my god, oh my god, yes, yes, alguma coisa assim. Isso do pouco que eu aprendi na televisão no meu inglês, na minha escola de inglês. Eu sei que mais de um desses nossos colegas aqui sabem a mesma coisa. Eu aprendi, oh my god, yes, yes, e não lembro mais, mas foi por aí. Então eu não entendo muito o inglês. Mas, de qualquer modo, né, de qualquer modo, temos essa flechinha aqui. Essa flechinha aqui, ou esse negócio aqui, indica, né, indica o que vem a ser, onde, a direção da artéria, onde tem que ser. Só que é o seguinte, pessoal, de vez em quando tem fim do manômetro, sim, de vez em quando tem fim do manômetro, que essa coisa aqui está em outro lugar, está aqui, né, está aqui, o que seja. Então, professor, é verdadeiramente o lugar, esse aqui, que eu tenho que colocar, eu tenho que seguir a regra de colocar esses aqui na porção arterial? Não. Por quê? Porque isso aqui pode ser costurado de maneira errada. O que você tem que levar em conta é esse cano aqui. que muitos, assim, o manômetro tem duplo cano que não interessa dar no mesmo, né, mas esse cano é que tem que seguir a sequência do que vem a ser a minha artéria. Como assim? Alô, essa é a minha outra mão. Faz tchau, manozinho. Muito bom, manozinho. Essa é a mão do Seferinho, nosso boneco de prática no nosso curso, e hoje eu vou emprestar para vocês também. Pessoal, é o seguinte, ó, o que eu estava falando é isso aqui, esse é o braço do Seferinho, certo? E aqui a gente tem coisas que a anatomia a gente ensinou para vocês, o que vem a ser a direção mais ou menos da artéria braquial, que é uma cara interna do braço, certo? Então, essa porção aqui, meus queridos, que eu falei, acabei de falar, deixa eu colocar isso aqui, assim, ó, aí. essa porção aqui, que agora está coincidindo, né, a esse, com o manguito, com a mangueira, tudo bem, mas, se esse, esse costurado esteja aqui, mais ou menos, não tem nada a ver, quem me importa é a mangueira, pessoal. Tá? Então, essa mangueira, né, tem que estar em direção ao que vem a ser a minha artéria braquial. Estão vendo? Sim? O início, isso justamente, vocês têm que saber já a direção da tibial, direção da femoral e tudo mais. Né? Muito bom. Sabendo que a gente pode tirar na femoral, na tibial, né, mas aqui estamos treinando já, ó. Ok. Uma vez que eu sei, conheço mais ou menos onde tem que colocar, perfeito, já tenho a ubicação do braçalete, onde mais ou menos há dois dedos por em cima do cotovelo. Sim? Há dois dedos por em cima. E olha só, ó, ó como ele tá mole, não precisa colocar apertado, não precisa colocar apertado já, ele tem que tá mole e já vou explicar por quê. A gente faz na urquência de uma maneira bem prática e eu vou ensinar pra vocês como é na maneira bem prática na urquência, né? Ó, perfeito. Então, eu já tenho o que vem a ser a posição do meu braçalete, perfeito. Depois disso, a gente tem esse reloginho, o barômetro aqui, de milímetros de mercúrio, como vocês podem ver, que na hora ele tem, esse aqui vem junto, mas tem outro que vem separado, só vem reloginho, né, e outro só vem essa bomba aqui. Então, faz diferença? Não, mas só quero que você saiba que na hora de você fazer uma insuflada, que é esse aqui, ó, parece buzinha, pip, né, na hora de você fazer uma insuflada, né, você tem que saber que esse, esse manguito aqui, não sei como seria, essa bombinha aqui, ela tem, ó, essa válvula, fecha e abre, sim, fecha e abre, essa válvula é que controla justamente a pressão que vai controlar a pressão da nossa aqui, então, quando eu vou encher esse aqui, eu tenho que entender que essa válvula tem que estar fechada, e é tipo sentido torneira, né, a torneira você fecha de esquerda para direita e a torneira você abre, é, tipo sentido antirelógio e sentido relógio, sentido relógio você fecha, sentido antirelógio você abre, a mesma coisa aqui, então você controla se a válvula está fechada, sentido relógio, tipo uma torneira, uma vez fechada, uma vez fechada, eu vou começar a insuflar, e percebam que quando eu estou insuflando, perceba como o meu relogio vai começar a subir, né, com a válvula fechada, ó, viu, olha como está inchado aqui, olha como subiu, por que que eu sei que esse cinco manâmetro é válido ou está valendo que ele é bom, porque olha só, eu fechei a válvula, está inchado a mangueira e ele ficou no lugar, somente quando eu abro a válvula ele vai começar a descer novamente, então quer dizer que está funcionando, porque tem alguns que você insufla, insufla, nem bem ainda mexeu na válvula e ele já está descendo novamente, então, aqui, ó, ele fixou e ficou, quer dizer que funciona, bom, e perceba que depois eu vou insuflar mais ainda, ó, e vai subindo, viram? agora eu vou abrir a válvula, ó, e começa a descer, ó, abrir só, é prática, abrir um pouquinho essa válvula e é como começa a descer, olha como ela desce normal, tranquilo, né, vou insuflar de novo, olha, olha como ela desce normal, como se fosse nada, de boa, ó, tranquilo, vai descendo, né, se eu abrir mais rápido, ela entra mais rápido, se eu abrir, ó, de boa, perfeito, isso é a forma, agora vamos treinar um pouco justamente para que você, médico, seja como eu, não tão feio, mas pelo menos tenha essa prática de treinar teu olho e depois a gente treina o que vem a ser o ouvido, ok? Bu! Hum, adoro assustar meus alunos, bu! Muito bom, agradecendo, né, agradecendo, depois daqui a pouco ele volta de novo, o Seferino, muito bom, vamos lá, vamos treinar um pouquinho? Suponhamos, não, suponhamos não, suponhamos, né, o mais de um vai pensar errado, pronto, vamos fazer de conta, meus queridos, que isso seja o meu relogio, vamos marcar, zero, vinte, quarenta, sessenta, oitenta, cem, cento e vinte, cento e quarenta, cento e sessenta, cento e oitenta, duzento, duzentos e vinte, duzentos e quarenta, duzentos e sessenta, aí vai, bom, dá pra ver? Dá pra ver, muito bom, muito bom, vamos lá, vamos treinar olho, vamos treinar somente seu olho, seu olho, ok, depois vamos treinar ouvido, vamos treinar como visualizar, você treinar esse aqui, tá? Ok. Pessoal, vamos fazer de conta que isso é o meu ponteiro, né? E eu vou insuflar, né? Eu vou insuflar e veja o que acontece. Insuflar, insuflar, vamos insuflar até aqui. Aí eu vou soltar, olha como ele desce. De novo, vou insuflar até lá e veja como ele desce. Perfeito. Muito bom, desceu de uma maneira tranquila, sem nada. Bom, agora eu vou insuflar, né? Agora eu vou insuflar num paciente X, né? Agora eu vou insuflar num paciente X, sim? Olha só. E reparem o seguinte, paciente X, insuflar, reparem no ponteiro, sim? Paciente X, reparem no ponteiro, sim? Novamente, insuflar até aqui, 220, reparem no ponteiro, não? notaram alguma diferença aquelas pessoas que estão começando? Notaram alguma diferença no ponteiro? Não? Não? Ele meio que pula, muito bom, Natália, ele meio que pula, justamente. veja só, Natália, para aquelas pessoas que estão começando, veja que eu insuflei até 220, e aí eu fui soltando a bomba, né? Aquela bombinha, eu fui soltando esse aqui, né? Foi soltando a válvula, né? E ele começou a fazer o quê? Descer tranquilamente, chega um ponto que do nada você vê e ele, como você falou, parece que pula, esse primeira vez que você vê que ele vem descendo normal e justamente a primeira vez que você vê que pula, como você falou, Natália, no modo bem popular e acho melhor assim, esse você tem que marcar em que direção de que número começou a pular. Sim? Por exemplo, se a gente falou no mesmo, chegou tá, né? Chegou normal, normal, e você viu que ele começou a pular aqui, tum, tum, e aí ele vai começando a descer, oscilando, a gente fala, né? Oscilando. Sim? Depois, você repare que tem a última, o último pulinho mais ou menos por aqui, e aí você, vamos fazer de conta que ele vem descendo, aí você vê, ó, pulou tudo e aqui, nada. Perfeito. Aí você repara que ele começou a pular, como você falou, Natália, por exemplo, aqui, você marca o número e vem descendo, 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 depois a última, o último pulo, você vê, tup, mais ou menos por aqui, e aí ele desce novamente. E aí você marca, então, o quê? O primeiro pulo que você falou e o último pulo que você falou. Então, meus queridos, que estão começando, já vejo que tem alguns que têm, já prática, depois vou perguntar se realmente tem prática, vou fazer algumas perguntas, né? Vamos ver. Então, meus queridos, eu posso dizer aqui que a pressão arterial desse X paciente é o seguinte, o primeiro pulo que você vê aqui, meus queridos novatos, o primeiro pulo, o primeiro ting que você vê, esse é a pressão sistólica do teu paciente. Sim? Então, se ele chegou aqui, dando volta, volta, depois, aqui em 160, começou a pular, então, quer dizer que a minha pressão sistólica é 160. Ok? 160. Aí, depois, ele vem descendo já com a frequência cardíaca, tá, tá, você repara que o último pulo fica mais ou menos por aqui, que você já percebeu, e aí desce. Quer dizer o quê? Quer dizer que a última pressão foi aqui, e essa pressão é chamada pressão diastólica. Quanto foi? 80. Então, eu posso dizer que esse paciente meu, pela frequência, né, do olhar nosso, pela frequência do olhar nosso aqui, ele tem uma pressão de 160 por 80. Esse é só treinando o nosso olho. sim? Isso é só treinando o nosso olho. Entenderam aqueles novatos? Entenderam aqueles que ainda não estão a zero quilômetro? Sim? Beleza? Muito bom. Vamos ver se entenderam agora, se é verdade que vocês entenderam. Vamos ver. Olha na tela e vamos praticar. Olho na tela e vamos praticar. Quero ver se os novatos e os veteranos vão falar nisso. Ok. De novo, paciente X chega na minha urgência e eu faço a medição de pressão arterial. Olho na tela, olho no reloginho treinando o olhar, treinando o olho clínico. Vamos lá. Insuflei. Vamos ver. Vamos ver. novamente. Insuflei. Mesmo paciente. Estou soltando a válvula. Estou soltando a válvula. muito bom. Quanto é a pressão desse paciente sistólica e quanto é diastólica? No meu cálculo, a pressão é 120 sistólica e a diastólica estava 80. Quem confere comigo que foi igual o meu ou não? Camila, por exemplo, já foi bem 113 por 70. Beleza, Camila. Acho que o teu olho é meio mais nítido ainda. Muito bom. Confere? Confere. Excelente. Muito bom. Todo mundo entendeu esse pequeno treinamento de olho da pressão arterial? Todo mundo. Pessoal, hoje é o momento de tirar dúvidas. Não tenham vergonha. Eu sei que tem alunos aqui, devem ser enfermeiros, já praticaram, alguma coisa assim. Com isso não quer dizer que você que está caladinho, está com dúvida, não quer dizer que não possa ser igual, inclusive é melhor que o teu colega. Né? 125 por 72. Muito bom, Agner. Você tem uma visão de raio-x. Bom, todo mundo aí entenderam? Até nosso é aqui, como se chama aquele Superman, tem uma visão de raio-x aqui? Isso foi bem fácil. Lógico que é fácil, todo mundo, é que tem muito, tem muita gente que tem medo do efígum manômetro. Não é difícil, é só você saber. Lembrando que na hora de insuflar, né? Você tem que ter a válula, tem que ter a válula fechadinha, né? Insuflou, insuflou, insuflou e vai vendo. E depois você chega a um ponto de soltar a válula e ele vai começar a descer, 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 descer e você vai ver justamente isso. Você consegue treinar contigo mesmo? Claro que consegue, Matheus. Né? A parte da visão que eu falo para treinar, consegue? Consegue sim? Claro que sim. Né? Agora vamos acrescentar um pouco mais. Existem alguns métodos um pouco mais. Eu sou médico de urquência, minha vida é urquência, trabalho na urquência, então eu vou ensinar para vocês o método rápido de urquência de a gente medir a pressão. Ok? Muito bom. Vamos lá. Ah, primeiro, não sei se vocês conhecem, vamos conhecer. vocês acharam que eu sou feio? Né? Para aquela pessoa, você, 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 que achou que eu sou feio, olha como eu me transformo e fico charmoso. Você quer ver? Né? Você quer ver, Tatiana, Matheus, Mirna, você quer ver como eu, Adolfo, que faz pouco tempo todo mundo me chamou de feio, quer ver como eu fico bonito pra caramba? Você quer ver? Você quer ver? Ó. 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 Agora me diz. Agora me diz quem é feio aqui, ó. Ó. Ha, 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 ha. É? É, viu? Essa coisa deixa você qualquer tipo eu, qualquer, né? Nem assusto mais, ó. O estetocópio, meus queridos, né? O estetocópio. O estetocópio é um instrumento diário do que vem a ser o médico, sim? Então, você tem que conhecer o estetocópio, sim? Pessoal, primeiramente, pra quem não conhece isso, o estetocópio, professor, implica muito a marca, porque fulaninho tem o litman, que não sei o quê, que tem um circuito extraterrestre, que vem, você aperta um botão e aparece um cardiólogo pro teu lado, ah, besteira, né? Quem tem que estar treinando a partir de agora e tudo mais é teu ouvido. Eu, esse aqui é da minha mulher, né? Mas o meu estetocópio aqui vale 30 mil guaraninho, né? Vale 30 mil guaraninho, eu vou lá na urquência, tu acha que eu vou levar um lítima numa urquência, né? Depois cair, vomitar, quebrar? Não! Lá você usa comum, mas quem está, quem está treinando ou quem está treinado no meu caso é meu ouvido, ok? Meu ouvido. Então, pra isso ter diferença nenhuma não existe, ok? Então, vai aqui, temos a parte das olivas, não sei como vocês falam, né? E vai aqui. Essa direção, reparem que está na frente, reparem que a direção das olivas fica um pouco pra frente. É justamente isso a verdadeira forma de você treinar. Se você colocar, tipo assim, beijo com beijo, cara com cara, né? Bochecha com bochecha, está errado. Né? Você, quando você colocar o que você vai ouvir o teu osso, né? Então, você precisa arrumar o teu, tuas olivas, a gente fala olivas, não sei como vocês falam, né? Um pouco pra frente. Por quê? Porque o conducto aditivo está um pouco mais pra frente. Sim? Muito bom. Uma vez você identificado, a gente tem um diafragma, o tambor, não sei como se fala. Existe estetocópio que tem som diafragma, né? Um tambor, de um lado, existe como esses dois. De qualquer jeito, vocês têm que estar, primeiramente, sempre medindo se realmente ele está travado ou destravado. Como assim? Reparem que eu vou mexer nessa porção, seja qualquer estetocópio, né? Reparem que eu vou mexer nessa parte aqui, e olha como ele gira, ó, e faz até barulho. Aqui, ó, ó, girei de novo, ó, viu? Isso aqui serve justamente pra travar, nesse caso, como se trabalha com os dois, né? Então, se trabalha, um trava habilita esse tambor aqui, ou habilita esse tambor aqui. Como que eu sei? Né? Como que eu sei? É justamente o quê? Eu coloco no ouvido, e se eu quero saber se realmente esse tambor é que está habilitado, eu rasgulho um pouquinho, ou bato devagarzinho nele. Senão, você vai machucar teu ouvido. Porque quando ele está, é como o tambor. Você bate aqui, um diafragma, Você é um tambor, e você habilita aqui, tá? Beleza. Uma vez que vocês sabem isso, perfeito, você fica o quê? Ó, ó, me diz aí, quero ver, quero ver, o que vocês acham agora? Vão? Me diz aí, quero ver a cara de vocês, ó, como fiquei, ó, eu sei que eu sou, né? Bonita e gatosa, e olha, me quer, e olha, me quer. Bom, beleza, vamos lá. Pessoal, vamos aqui de novo, olha só, vamos se concentrar novamente, né, do que vem a ser o que a gente explicou, ok? Vou fazer de conta rapidão para que vocês possam ver. Muito bom, já explicar uma direção do que vem a ser, já explicar uma direção do que vem a ser justamente, né, o que vem a ser a mangueira que tem que coincidir com a direção mais ou menos do que é, perfeito. Na nossa prática de urgência, tem uma prática que faz o seguinte, é bom também, só que na urgência você não tem tanto de tempo a perder, que é justamente, manda você o quê? Você toca o pulso e manda insuflar a insuflência até perder o pulso. Então você abre e você percebe mais ou menos onde começa o pulso, né, para saber qual a sistólica, principalmente, onde mais ou menos o pulso desaparece, para saber até onde insuflar. Na urgência, é muito simples, ó, logicamente, vai depender da característica do paciente, né, da característica do paciente. E aí vai passar o seguinte, lógico, se o paciente está vendo um gordinho, obeso, já você perguntando que ele está com, ele acha que a pressão dele subiu mesmo, lógico, já você vai ver essa característica mais ou menos. É a mesma coisa que você vai fazer um exame de rotina de sinais metais num cara de 20 anos que ele, sei lá, tu picou e cortou o pé. E do nada você tem que fazer com um protocolo, beleza, então você faz do mesmo jeito. Bom, como que a gente faz a urgência? Muito simples, a gente uma vez o identifica, coloca, né, valida tudo direitinho, então a gente já coloca o quê? O estetocópio aqui. Reparem que eu deixei meio fraco aqui, dois palmas, dois palmas, desculpa, dois dedos em cima do cotovelo, então eu coloco aqui, por debaixo do que vem a ser aqui, mais ou menos, assim, e eu coloco aí, ok? eu coloco aí. Bom, vamos fazer de conta assim que ele está aqui, ok. Então, o que que acontece? Eu começo a insuflar, sim? Eu começo a insuflar, aí, eu começo a insuflar, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, beleza, começa a insuflar. na hora que eu for soltar que eu vou soltar logicamente vem aquela aquela coisa que a gente escreveu no quadro ele vem, o ponteiro do nada, tink, tink e eu já vou, além de eu ver aqui no reloginho eu já vou escutar com o meu prazer então, tipo assim, eu coloco no meu estetocópio eu coloco no meu ouvido eu coloco, eu começo a fazer o que venha a ser a insuflação e vá, 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 na hora de eu soltar na hora que o primeiro pontinho se mexer, como a gente fala, oscilando você vai ouvir um pum bem grande não é aquele pum que você faz depois de uma feijoada não, um pum daqui bem grande e você vai ver que vai coincidir com o batimento do reloginho o que você está ouvindo e vai ser tum, 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 tum até no final tum, tum, tum acabou e foi é a mesma coisa que você viu o que você está vendo aqui você está ouvindo aqui através desse aqui sim? e você vai ver que vai coincidir eles vão coincidir tanto o barulho tanto o olhar do teu olho na perilha, no ponteiro como também no ah, professor então é fácil mas aí você me pegou de novo, professor como que eu faço como que eu sei até onde eu tenho que assoprar se eu tenho uma estetocópia aí? fácil olha vou deixar esse aqui olha só voltando no nosso exercício aqui se a gente sabe que quando a pressão sistólica é diastólica é justamente quando começa a oscilar o nosso ponteiro pronto aí vem aquela coisa o professor perfeito mas como que eu sei quando eu tenho que insuflar até 160 e descer já até a 200 e descer já ou até 200 sempre tem que levar até 200 240 como que é eu posso fazer diferente? pode por exemplo se um paciente vamos falar assim se um paciente um o nhonio sim o nó de o chaves chegar pra você falou que hoje comeu um porquinho né ele deixou de tomar a cerveja deixou de tomar um remédio que seja ali pertence com esse o nhonio daí você suspeita que ele está com uma crise hipertensiva claro até onde professores vão insuflar? bom vamos fazer o seguinte o nhonio vamos insuflar vamos insuflar até 200 será que é o suficiente? vamos ver se eu insuflar o corpo ou fazer um síndrome vital do nhonio e eu insuflar pra tirar a pressão do nhonio pra medir a pressão do nhonio melhor dito e eu insuflar até 200 sim aí eu vou soltar a válvula né logicamente vou soltar a válvula daquele negócio lá e vou vir vou descer a intenção é descer ok escutem bem se no caso no nhonio hipertenso que seja suspeita eu insuflar até 200 e daí eu somente comecei a mexer na válvula né nem comecei a mexer na válvula e olha só eu comecei a tirar o ar da válvula ó e olha aqui no 200 no 200 o nhonio começa a fazer isso ó eu só mexi na válvula e olha como ele desce o que que aconteceu aí? volto a repetir chegou o nhonio insuflei até 200 e só soltei para que a válvula caia né e ó o que que aconteceu? alguém está com o microfone ligado não sei o que por favor pode ver isso Silvana Silvana estão falando aqui que está o que que aconteceu? Henrique 200 falou Henrique a sistólica está em 200 né certeza que a a certeza que a sistólica está em 200 seria não seria que poderia estar mais ainda a única coisa que estava faltando eu insuflar mais tá vamos fazer de conta essa vez falei poxa no 200 já começou a oscilar bom vamos vou insuflar até 240 bom insuflei 240 e ó o que que aconteceu? eu insuflei mais até 240 e percebi que a pressão dele estava já aqui em 220 né resumindo o que que eu quero dizer pra vocês pessoal é o seguinte se eu percebo que seja não interessa que for em 160 180 200 220 o que seja se eu perceber não eu estou falando no modo prático de urgência se eu perceber que na hora de eu insuflar e quando eu estou soltando a válvula do insuflador já começa a oscilar o meu ponteiro quer dizer que a pressão está aí pode estar nessa posição ou maior ainda do que eu já insuflei sim então o que que eu preciso saber eu preciso fazer né vamos pessoal esse negócio de câmera ligada microfone por favor pra atender aqui se não o aluno se desconcentra de mim ração por favor eu não estou eu não estou vendo mas tipo eu vejo aqui pensando que é aluno participando e tem câmera ligada assim não sei o que vamos desligar a câmera microfone se é pra participar bem-vindo seja não precisa aparecer porque são feios mas microfone professor não entendi essa parte explica novamente bem-vindo seja mas o resto por favor esse negócio aí vamos pra prestar atenção se não o colega de vocês se desconcentra e não presta atenção aqui fechou? vamos lá então se eu perceber não interessa se for em 160 180 200 e eu perceber que na hora de eu insuflar já vai oscilando o negócio então eu preciso insuflar mais quanto eu preciso insuflar mais como como diz a teoria pelo menos 30 milímetros de mercúrio a mais resumindo se eu tenho a suspeita que o meu paciente está com 180 de frequência de pressão arterial então eu vou insuflar pelo menos 30 a mais e na hora de eu soltar pelo menos 30 milímetros de mercúrio ele tem que vir livre como assim ele tem que vir sossegado sossegado e aí quando chegar no 180 que era a suspeita ele começar a oscilar estão me entendendo meus queridos sim então o que dizer aqui se eu tenho cheguei em 200 e eu soltei no 200 e ele já começou a oscilar beleza o que eu vou fazer vou insuflar mais pelo menos um 30 a mais e quando eu soltar se ele vem com calma de boa como sempre e depois você ouvir realmente e vendo no reloginho 200 aí eu confirmo que a pressão dele começa na sistólica na 200 e depois logicamente o outro é chegar a ouvir o último que é a diastólica entenderam meus queridos isso é uma forma prática que a gente utiliza na urgência então a gente coloca o braçalete no momento onde tem que ser sim identifica bem a artéria braquial deixa livre um pouquinho deixa livre um pouquinho já coloca o estetocópio dois dedos deixa eu colocar aqui pra vocês dois dedos aqui justinho na veira dois dedos e começa a insuflar insufla 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 e vai aquela aquela parte que eu falei se você ver que no começo já começou a auxilar insufle mais se você insuflar mais e já descer com carinho uns 30 milímetros de mercúrio então tá de boa então já começa o esteto não vai atrapalhar em nada claro que não Isadora o esteto é pra você justamente conferir o que você está vendo por isso justamente eu treino meus alunos tanto na visão como na auscultação tem aluno que não sabe ouvir e tem aluno que não sabe ver os dois tem que coincidir o que você ouve e que você está vendo lá no reloginho o que você ouve e você eles tem que coincidir por quê porque de vez em quando você o paciente pode estar por mais que esteja um ataque cardíaco desculpa uma pressão elevada uma hipertensão arterial você nesse ouvido nessa auscultação dependendo você pode inclusive deteriorar se ele é regular ou não sim dificuldade em ouvir a dificuldade em ouvir é mais fácil Natasha é só treinar se você tem um efíngomanômetro se você tem um efíngomanômetro o aparelho de medipração e você mora sei lá com teu pai tua mãe vizinho esposo sei lá o que seja você vai lá pega e treine por isso que por isso que e é só treinar Natasha não tem segredo nenhum é só treinar minha querida por isso que eu falo ah professor o meu colega está com vantagem porque porque ele vai treinar no como que é na faculdade eu estou na minha casa se você tem esse instrumento né o estetocópio mais o estetocópio treine você mesmo na tua casa eu posso garantir que tem muito colega de você que vai vir na faculdade vai treinar uma vez vai soltar o esteto que ele pensa que já é um médico e você que está na tua casa você pode estar treinando todo dia com o mesmo com o mesmo paciente essa rotina de fazer 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 você você vai fazer agudeza vai fazer treinamento no teu ouvido vai fazer treinamento da tua mão e vai fazer treinamento na tua visão pode ser o mesmo paciente de sempre quer saber como você brincar com teu paciente de sempre beleza se é teu marido está deitado né faz um striptease né você vai ver como o batimento vai subir se não funcionar isso manda fazer ele pé de chinelo né uns 50 e deixa aí você vai ver como vai ver o batimento vai subir né se você for homem é a mesma coisa a tua esposa striptease aí não sei se vai funcionar né cada feio aqui né tipo eu né mas faz isso né faz aqui é só treinar né é simples meu querido é muito simples é mentira isso eu treino a gente a gente era era três três colegas e a gente treinava todo santo dia e tanto esse que a gente pede chinelo eu lembro que o meu colega ia e fazia a gente treinar qualquer coisa inclusive o doido lá que fumava e fala deixa eu e se eu fumar dois cigarros de seguinte será que vai alterar vamos lá e ele ele se fazia de covaia e fumava e depois de fumar dois cigarros tudo assim a gente tico 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 o prisão será que alterou alterou era muito mas vai bom entenderam pessoal até essa aí nós tem nós que tem problema auditivo mais complicado eu vi problema auditivo é um pouquinho modesto não sei que problema auditivo mas aí sim não vou negar que tem mas com isso não quer dizer aí não quer dizer que você também não possa por isso eu trato o possível de meus alunos treinarem visão olfato audizão tacto tudo os cinco sentidos do mesmo jeito que meus professores me prepararam eu preparo meus alunos ok pelo menos até onde eu posso né porque aula virtual bom perfeito alguma dúvida até aqui aquelas pessoas que tem ainda não tem experiência alguma dúvida até aqui olha que lindo falando isso olha que coisa mais linda cheio de graça que vem que pata essa linda mole muito bom bom fechou alguma dúvida a respeito da pressão arterial no momento de fixar o olho em qual lugar no momento de fixar tipo urquência rapidamente o estetocópio o que vocês tem que ir né me promete que vão treinar por mais que seja mentira Aretuza pelo menos falou agora é só praticar pai me promete que vai treinar por mais que seja mentira fala assim professor eu sou corintiano eu prometo para ti agora se você fala professor eu sou palmeirense e aí não vai ir para frente né agora se trocar de time quem sabe ir para frente estamos treinando aqui Débora Cristina muito bom né aquele prometo Catlin alguma coisa assim prometo esse já começou palmeirense Aretuza sou palmeirense prometo não vai ir para frente mentira Denis treina nos seus gatos muito bom muitos gatos né esse Denis não sei treina nos gatos beleza alguém de vocês meninos treina nas gatas que vocês tem também alguma coisa assim muito bom sou flamenguista mas vou treinar mesmo vejo longe modesto mas tudo bem tudo bem né tudo bem tudo bem ok muito bom pessoal deixa eu pegar um pouco d'água para mim e já começamos vamos dar continuidade beleza meus queridos no entanto eu vou descer aqui na minha casa assim para eu me achar o cara trazendo água o cara agora agora eu vou dormir com esses tetocórios olha que tem pessoal que dorme com esse tetocórios eu vou dormir assim para eu me achar o cara bom pessoal deixa eu lá pegar uma aguinha 10 minutinhos para tomar um café sim dá tempo para fazer sim vamos relaxar um pouquinho tá 10 minutinhos qualquer coisa eu já estou aqui novamente beleza tomem café não sei quem vai pegar o outro gato dele essas coisas gata e os flamenguistas vão não sei o que daqui a pouco estou aqui 10 minutos tchau tchau muito bom pessoal desculpa aí aqui estou conversando aqui no grupo de ex-colega de faculdade um colega meu amigo 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 mesmo justo o que eu falei a gente estava junto um deles ele pegou o convite eu acho que não está tão bem e estamos aí cada um já está querendo fazer tentando ajudar de cada um só que o cara é muito orgulhoso 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 sabe aquele cara que você tem que bater nele para ele entender todo mundo está brigando ele já desligou o telefone a esposa está falando que não está tão bom e a gente está tudo desesperado com medo eu sei que não é eu só estou comentando com vocês porque que eu estou meio assim um pouco e aproveitando já que se cuidem pessoal esse negócio é muito ruim cara eu passei graças a Deus já foi né mas do mesmo jeito cuidem esse covid esse não está para brincar não pessoal aí agora a gente está um pouco eu estou um pouco aéreo assim porque cara é um amigo colega nossa a gente passou cada coisa na faculdade bom vamos lá não sei nem onde eu fiquei a gente ficou em pressão arterial né pessoal né bom vamos lá então tendo esse negócio de pressão arterial né a gente vê algumas que outras coisas por exemplo o que que nossa senhora calma aí pessoal o que que faz que a pressão arterial seja gradualmente para chegar em toda a parte do corpo como um bombeio né aqui vocês veem por fisiologia né que vocês podem ver que quanto mais pequeno for o vaso ela faz tipo uma resistência tipo a arteriola as vênulas e um rim também na filtragem tá aqui estamos o que mais ou menos a gente explicou rapidamente um pouco de teoria aqui a gente pode observar o que vem a ser justamente o como se realiza aqui o o braçalete né dos quais a função do braçalete justamente é a compressão fazer um comprimir nesse caso a arteria brachial né como vocês podem ver não deixa passar nada se for um bom braçalete não deixa passar nada a gente já utilizou eu já utilizei eu sei que mais de um colega meu já utilizou em questão de urgência de rápido de questão de vida e morte a gente utilizar inclusive pra que tenha ideia o braçalete como torniquete dependendo do sangrado se for algum traumatismo no momento não dá pra fazer nada não tem nada então a gente insufla o braçalete já com um diagnóstico de perda de massa de algum contexto e pra que ele não tenha um choque polêmico um traumatismo x então a gente até eu e muitos mais utilizar só pra ter uma ideia de como ela tem uma força de comprimir pra não deixar pingar entre aspas a artéria muito bom uma vez que a gente e esse uma vez que a gente começar a insuflar a tirar a válvula começar a abrir a válvula é justamente vai permitir novamente a deixar o passo o passo né do que vem a ser o a torrente sanguínea e aí é justamente onde ocorre os barulhos que você vai ouvir pelo estetocópio onde você pode ver que o primeiro barulho como a gente já falou é a sistólica depois ele vai abrindo apertando apertando pra que o último barulho praticamente é a diastólica e são conhecidas como ruídos arteriosos de corocófio né então aquele barulho que você ouve no teu estetocópio é chamada de barulhos de corocófio ok muito bom bom aqui mais ou menos mostra o que é o manômetro o mercúrio é condições é logicamente isso a gente já falou lá na primeira aula não necessariamente pela pressão e se pra qualquer que seja o síndrome vital né que vocês tem que fazer o que? deixar o paciente calmo relaxado descansado do contrário você vai achar tudo alterado então isso já não não vale a pena mais repetir porque eu acho que vocês já sabem tudo né muito bom depois o paciente semi-sentado isso já é puro teoria não vou poder explicar por isso que eu tô algumas que outras coisas ver que vocês vão na teoria que isso vão aplicar na prática que sozinho aqui eu não vou poder explicar mas é uma coisa muito simples muito básica muito bom pessoal aí considerar opa esse aqui vamos brincar um pouquinho pessoal alguém de você de vocês pode me dizer alguém de você pode me dizer alguma coisa que você vê nesse ah desculpa obrigado por me lembrar Dayane é que com esse negócio eu tô um pouco aéreo sim obrigado Adriane diz assim Dayane Loriane Loriane professor qual é a pressão sistólica ou diastólica máxima que a pessoa pode chegar antes de colapsar não sei respondi viu que é fácil né ser médico é muito fácil Dayane por que que eu falo não sei porque cada paciente é um paciente minha querida né cada paciente é um paciente a gente deu já essa aula meia aula nesse caso né justamente explicando que existe paciente hipotenso que não precisa chegar a um grau máximo de duzentos duzentos e vinte como sistólica pra que ele possa colapsar porque a artéria dele são tão tão acostumada a uma coisa tão calma que chegando a cento e cinquenta cento e sessenta sei lá né já pode colapsar como você fala ou aquele hipertenso crônico que pode chegar a duzentos e quarenta duzentos e cinquenta eu já vi paciente com cento e cinquenta e não senti nada né então não tem um valor exato vai depender de cada paciente um paciente é a mesma coisa que eu falei na taquicardia eu falei expliquei na taquicardia falei pessoal na teoria diz que a taquicardia se chegar em cento e cinquenta batimentos por minuto ele pode te causar uma arritmia lembra que eu falei isso é teoria tem outros livros que falam cento e sessenta eu já tive paciente com cento e treinta e oito batimentos por minuto que me chegou a fazer uma arritmia né eu já tive paciente com duzentos e quarenta de pressão arterial sistólica duzentos e quarenta e o cara tava sentado e falando que uma leve dor de cabeça eu lembro que o enfermeiro chegou lá doutor doutor eu tô urgente uma crise hipertensiva severa fui lá do quanto que tá duzentos e quarenta pelo amor de Deus vamos lá eu fui lá cheguei lá e o cara lá sentado eu já tive paciente com cento e oitenta de sistólica e criou um ABC do caramba né com cento e oitenta de sistólica e foi um ABC do caramba hemorrágico então depende muito do paciente Daiane não seguir porque fulaninho aguentou uma vez com duzentos e vinte rapidamente sistólica não quer dizer que o outro que tá chegando com cento e noventa você vai chamar ele não se fulaninho chegou até duzentos e vinte ele tá longe ainda ainda de uma coisa pior ou uma coisa complicada não já falei eu cheguei a ver um paciente cheguei a ver cheguei a atender um paciente que me chegou com cento e oitenta né cento e oitenta cento e vinte acho que lembro né de pressão arterial e no momento que a gente ia lá e fazendo já os as medidas de urgência de uma crise hipertensiva né do nada começou a vomitar 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 e eu falei ué tão rápido assim na hora que a gente tá preparando um antiemédico já tudo assim de boitinho depois ele se sentia um pouco hipóxido já começou a gente fala uma forma de respirar do nada já entrou em coma assim cento e não pra ser bem sincero foi cento e oitenta e quatro por cento e vinte e oito lembro muito bem porque foi uma coisa assim poxa caraca e aí foi toda aquela coisa então não espere né não espere prevenha tá bom e pra isso onde você tem que estar bem preparada justamente nessa matéria que a gente tá tentando explicar da maneira mais simples no modo online essa matéria você tem que estar preparada né porque é ela que te vai dar a mãe a luz do que vem a ser depois a clínica médica fechou muito bom vamos lá ah vamos brincar me diz por favor me diz por favor vamos brincar um pouquinho nessa imagem alguém pode me contar o que vê de bom nessa imagem e o que vê de errado nessa imagem sim vou deixar aqui uns segundos e vejam você mesmo e me contem por favor o que vocês vêem de ruim além daquela planta lá que eu acho muito tinha que ser um pouco mais florida eita quebrou o copo o prato além daquela coluna lá que está bastante de soro o que vocês vêem de coisa boa nessa imagem e o que você vê de coisa ruim nessa imagem por favor vocês são os médicos o relógio está na mão a senhora o relógio atendo no lado esquerdo muito bom Carlos gostei desse negócio atendendo do lado esquerdo lembra que eu falei 90% quer dizer se você vai tomar a pressão arterial nessa senhora do lado esquerdo então não faz diferença você as maniobras semiológicas Carlos que foi muito bom você ter falado disso mas nesse caso você pode fazer do lado esquerdo pode pode fazer sim nada de bom por que Carlota me diz o que você vê nada de bom a cinta do fingo por cima da blusa opa gostei blusa e relógio braço esquerdo dobrado ok ela é toda curvada coitada muito bom muito bom toda mão apoiada no ensino no braço saiu o slide coloco o slide para vocês novamente vejam com cuidado para vocês vocês e vocês Muito bom. Pessoal, é o seguinte, reparem o seguinte aqui, ó. Então, reparem, uma das coisas que mais tende a se fazer e ruim de se fazer, e principalmente, principalmente, ocorre no inverno, nesse caso, vamos fazer de conta que é inverno, vovozinha, está com frio. O erro fatal do nosso colega aqui, vamos falar que é uma colega, o erro fatal é colocar o esfingo manômetro sobre o tecido grosso da blusa da nossa vovozinha. Além disso, a vovozinha está com o relógio ainda aqui. Imagine só, ela já tem uma coisa que pode que o estetocópio cacte, o tic-tic do relógio, e o pior de tudo, temos ainda o quê? Uma blusa de inverno com a vovozinha. Isso está totalmente errado, pessoal. Totalmente errado. O relógio pode descompaginar o teu latimento, a tua auscultação, e a blusa pode diminuir ainda o que vem a ser a tua auscultação. Por quê? Porque, pela pressão que ela está tendo, o x, o que seja, você não vai poder fazer direito, porque ele já está... a pressão já está praticamente, já está dando uma coisa fora do contexto. Ah, então o que eu vou fazer? Ah, nada. O que eu vou fazer? Eu vou, essa mesma blusa que eu vendo na vovozinha, eu vou esticar para cá, para que ela fique aqui. E aí vem aquela coisa. Eu posso esticar até aqui? Posso. Só que... só que... se essa blusa, por mais que eu... eu não sei como se diz esticar, assim, para baixo, não sei como é a palavra... nem enrolar... tá, enrolar, beleza. Fica espesso. Bom, se você vai esticando, enrolando, não sei como se diz a palavra... você corre o risco pela pressão que ela começa a fazer aqui... a ter tanta pressão que ela mesmo, no momento, vai afligir também a circulação. Sim? Também a circulação. Sim? Então, a maneira certa, a maneira certa é justamente o quê? Você falar para o teu paciente, com tua ética profissional, mostrando que você é médico, falar, minha senhora, eu vou tirar só desse lado a tua blusa, para que eu possa fazer direitinho o que venha a ser o meu estudo. Aí depende já de você, do jeito que você é como paciente, é como paciente, como médico em tua ética, né? E essa coisa de tirar toda a roupa, essa coisa hoje em dia não existe mais. Sim? Era essa coisa de tirar a roupa na época dos 70, sim, porque os médicos estudavam, eram os médicos muito mais bons que a gente, estudavam ponto por ponto. Hoje em dia, esse negócio de tirar a roupa, pessoal, virou... como se diz? Como é aquela... não é acusação, como se diz? Assédio. Isso, obrigado. Assédio, muito bom. Hoje em dia, virou esse negócio assédio, pessoal. E cuidem, pessoal, porque não sei... As pessoas, hoje em dia, já não sei por que costumam e tal, e vira aquele assédio, né? Eu não sei se contei para vocês, eu faço cada início de ano, né? Aqui não, faz dois anos que eu não falo, lá na cidade onde eu morava. Eu faço, cada início de ano, eu e uma colega, mais um colega, A gente é responsável, como era da parte de Urquense e tudo mais, a gente fazia... como que é? A inspecção física nos colégios, 800, 900 alunos, mais ou menos. A inspecção física, aquele negócio para ver se eles estão aptos para fazer educação física e tudo mais, beleza. E tem aquela coisa, imagina trabalhar com meninos de 14 a 18 anos, até que menino com homem, tudo bem, de boa, tranquilo. Imagine menina, né, de 14 a 17 anos, tudo de menor e toda aquela coisa. E aquela coisa que você tem que fazer o que, hoje em dia, a gente pede em todo colégio, hoje em dia. Se não tiver isso, o professor não pode realizar educação física, que é eletrocardiograma, né? Porque já se comprovou que, através do eletrocardiograma, né, eu já tive muitos meninos e meninas que nunca fizeram eletrocardiograma, que, pelo visto, nunca também fizeram uma boa inspecção. E na hora de você ascultar, nossa, assim, muito, muito soplo congênito, que eles nunca se deram conta. E aí você pergunta para o menino, para a menina, fala, e aí, você joga futebol, você joga vôlei, a menina, sei lá o quê? Ela fala, mas você joga bem mesmo? Você não tem, de vez em quando, alguma coisa, se cansa muito rápido? E você vai investigando e vai descobrindo que é tudo esse negócio. Né? E, então, hoje em dia, a gente faz eletrocardiograma. Imagina você falar para uma menina de 14, 15 anos, bomba, tira a lusa, vamos fazer um eletro. Né? É lógico, a gente leva a enfermeira, né, sexo feminino, para que ela se sinta mais segura, tudo mais. Mas, para evitar todo esse negócio de colocar os peitos para fora, com essa hormona, né, da idade e tudo mais, o que a gente faz, pelo menos eu e meu colega, né, o que a gente faz? A gente já fala com o professor de educação física, com a professora de educação física, que seja, que no momento que o dia que vai ser a inspecção de eletrocardiograma, de, sei lá, da turma tal, né, e tal, tal, meninas, por favor, meninas, por favor, levar aquele top, 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 sim, top, top, tá certo? Isso aí, top, que é tudo, aquele de educação, aquele de academia, aquele de academia, os mais simples sabem que é por tecido, né, é por algodão, eu acho, não sei, não é por tecido, então, no momento de eletrocardiograma, eles já têm um top, um negócio lá, e não precisa tirar toda a roupa, porque de vez em quando vocês sabem bem, que as meninas nessa idade, que tem peito grande, que tem peito firme, alguns que tem peito, é hormona, né, e aí compra aquela, eu acho que mais de um de vocês tem também, né, eu não sei, não conheço ninguém, não posso julgar, mas compra aquele sutiã que tá tudo com ferro, tem elefantinho aqui, você coloca, cheio de ferro, né, assim da coisa, tem de tão duro que eu, parece um sutiã da Mulher Maravilha, sabe, aquilo duro assim, né, bom, e isso, isso, logicamente, relógio, pulseira, depois vocês vão aprender melhor, né, aquele negócio lá no tornozelo, tudo que for alguma coisa metálica, lata, o que seja, já atrapalha o que vem ser o circuito elétrico das ondas cardíacas no eletro, então você manda tirar tudo, anel, relógio e tal, celular e tudo, então, pra evitar esse negócio de ela se expor, né, porque trouxe um sutiã, que parecia piercing, muito bom, piercing também, eles adoram, pra evitar esse tratamento, então a gente fala, bom, amanhã vamos ter eletrocardiograma, meninas e meninos vão fazer eletrocardiograma, então as meninas trazem o topo, então você não precisa, ela fica com o topo, é só uma coisa que tapa o peito, né, é de tecido, não interfere o que vem a ser o eletro, e pronto, você cuida o pudor dessa menina, desse menino, né, você cuida o pudor desse menino, então você também fica tranquilo, longe desse negócio, que hoje em dia, que hoje em dia está muito, e é muito perigoso pra você, você faz com toda a boa intenção, e do nada vem aquele, o doutor me tocou, o doutor, não, isso é muito ruim, imagina, né, então essas coisas, a gente prefira evitar, então a gente faz um trabalho tranquilo, você está, você homem, está no teu consultório, você tem uma enfermeira, a menina diz que está com fluxo, por aí, por aí, de vez em quando aparece, que olha, na urgência parece assim, você tem uma, depois tem um consultório, diz que a menina, ou o homem fala que está com alguma, se está tendo ardor, na hora de mijar, ou saiu um caroço, aí, no tênis, ou no glândio, que não sei o que, e não está mostrando pra ninguém, quer mostrar pra você, então todo esse pudor, você vai, se é menina, por exemplo, eu chamo pra minha companhia, uma enfermeira, não sei se não é feminina, então, ela se sente mais segura, porque de vez em quando, até o familiar, ou está com ela, ou de vez em quando, já tive várias vezes, que menina, era trazida, ou pelo avô, ou pela avô, ou pelo pai, né, então, eles não queriam fazer parte da revisão, e elas saíram, e tipo, fica aquela coisa, eu e você, e pra evitar qualquer coisa, porque como eu sou médico também, da parte legista, e penal, e tudo, que eu trabalho com esse negócio, eu já vi muitos casos assim, e falo assim, não, comigo não são essas coisas, tomara que nunca, não vai acontecer, então, o que que eu falo, chama uma enfermeira, a enfermeira está como testemunha, que a gente está fazendo um exame físico, ela está, 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 perfeito, tchau, então, você cuida esse pudor, e ao mesmo tempo, você, futuro médico, se cuida, leve isso em conta, pessoal, né, leve isso em conta, que, para evitar uma coisa, coisa que não vai gostar, de vez em quando, é muito ruim, sabe, muito bom, perfeito, então, nesse caso, a vovôzinha, era muito simples, é tirar só um lado, e fazer a medição correta, né, então, nunca, se for, se for assim, ó, se for tudo assim, frouxo, aqui, aí sim, aí você pode arregressar isso aqui, e de boa, o teu, é frouxo, ó, está tudo frouxo, mas, se for apertado, principalmente, isso ocorre, ocorre no inverno, né, que faz frio, não, não tira não, vovôzinha, aqui mesmo, não é muito bem assim, não é muito bem assim, por isso, você tem que estar em um lugar adequado, e falar o resto, não vai, a vovôzinha, ou quem for, não vai sentir frio, ou não vai morrer de frio, só por tirar, ou expor o meia, um braço, para você, tá bom, por isso, não precisa tirar tudo, é só tirar um lado, e pronto, né, vai fazer outra inspecção, coloca o abrigo dela desse lado, faz o outro lado, e pronto, ok, muito bom, vamos lá, bom, aqui temos algumas questões, aqui temos algumas questões, mais ou menos, logicamente, né, da posição, né, das coisas, logicamente, pensando nessa posição que eu falei para vocês no começo, né, paciente tem que estar em repouso, né, repouso, aqui tá falando da posição, tá falando da roupa, tá falando de onde tem que estar o manguito, tudo mais, mas a primeira coisa que eu volto a repetir, é paciente tem que estar em repouso, jamais o seu seferino, né, jamais o seu seferino, que veio de bicicleta, 10 quilômetros, essa hora tá quase, o chover com a umidade de tanto, 38 graus, e você queira ela sentar, e você já medir a pressão do coitado, nem a temperatura, nem a, nem a frequência, nem o pulso, e nem a pressão lateral, alteria, a pressão arterial, vai estar normal, posso lhe garantir, então, a primeira coisa, paciente em repouso, ah, e como já falei pra vocês, sim, como já falei pra vocês, existe uma, um síndrome, que o paciente, né, que o paciente desenvolve com o tempo, que é aquele síndrome da vata blanca, que é da chon, é como você fala, é como você fala, jaleco, jaleco branco, jaleco branco, existe isso, por mais que você não acredite, muito pessoal, muito, muito mesmo, então, você é a pessoa que tem que saber lidar com o que, pra que essa paciente, essa paciente se tranquilize contigo, muito bom. Aqui vemos, aqui eu falei pra você, lá no começo, na generalidade, isso é uma das escalas da, em teoria, né, em teoria, do que vem a ser praticamente, a elevação da pressão arterial, né, que como vocês podem ver, existe uma pressão ótima, depois dizem uma normal, aí discutimos de novo que isso já é uma pré-hipertensão, e toda aquela coisa que a gente está vendo, né, depois vem normal alta, aí que já é em outros livros de pré-hipertensivo, aí vem hipertensão arterial grau, cada livro tem três escalas diferentes, um era inglês, o outro era alemão ou francês, e o outro é americano, três escalas, resumindo, tudo é a mesma coisa, pessoal, desde que você saiba essa teoria, e saiba o treinamento que vem a ser, vocês estão preparados para saber o que é uma crise hipertensiva, e o que é uma normal de pressão, tá bom? Muito bom, perfeito. Pessoal, já terminando já praticamente, falar um pouco da hipotensão, é uma coisa que, como já falei lá na aula passada, eu acho que falei, que tudo que vem a ser hipo, tipo vradicardia, hipotensão, hipotérnia, são as coisas um pouco mais complicadinhas, eu falei, né, que depois vocês vão reparar isso, quando vocês vão ver o que são as doenças. Muito bom. A hipotensão, por exemplo, como você pode ver, é habitual que o paciente, pelo, como é que se diz? Pelos batimentos, né, pelos batimentos do coração, elas, logicamente, o que? Pode deixar de mandar sangue, um ritmo normal, ao corpo, e isso pode implicar, dependendo de onde for, tanto membros superiores, membros inferiores, e por que não, a cabeça, o cérebro, né, então, dessa maneira, existe algumas que outras coisas aqui, pela hipotensão arterial, sim, pela hipotensão arterial, o descenso da oxigenação, dependendo de como for, é mais ou mais baixo, lógico, né, já fala tudo, hipotensão, não tem muita pressão, não sobe muita sangue, sangue não tem muito oxigênio, e pronto. Então, dependendo da circunstância, né, o que que vocês acham que ele vai ter, como, como sintomatologia, que o paciente pode estar hipotensando, se está faltando fluxo sanguíneo com potência, e isso, isso faz que falte, praticamente, o que vem a ser, oxigênio. Logicamente, existe várias coisas, né, por exemplo, temos o que vem a ser, a postação prolongada, que eu acho que mais de um faz de você, esse que todo dia está na cama, aquela boa vida, né, aquele que diz assim, caraca, essa é a boa vida, é tipo o rei, da cama pro trono, do trono pra cama, né, dormir muito, muito, vai chegar o ponto, e alguma vez vão lembrar de mim, você está tão, tão, tão acostumado pra cama, né, que depois de um dia, um dia, sei lá, você tenta levantar de uma maneira mais ativa, você vai ver que vai ficar, tá tonto, né, vai ficar tudo branco, o teu olhar, assim, vai ficar tonto, 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 aí depois parece que vai se recuperar, depois de um, dois minutos, é, porque justamente é uma, você fez um exercício muito brusco, dos quais o coração já não estava tão acostumado, você começou a ter aquela hipotensão, fisiológica, a consequência do sedentarismo, ou falar assim, e você vai ficar mole, 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 de quase desmaiar, né, outra coisa também que é bastante peculiar, quem já foi mãe, já sabe, né, é a gravidez, né, as primeiras 24 horas. Outra coisa que te vai fazer uma hipotensão, e isso vocês vão ouvir muito, é justamente a pédula de sangue, né, se um paciente chegar com uma fractura X, uma estocada de, de, sei lá, de faca, ferida de arma de fogo, o que seja, né, alguma coisa onde o paciente esteja sangrando, não se surpreenda, e que se você deixar, ou se esse paciente já estava sangrando demais, uma das primeiras coisas que você vai ver, é a hipotensão desse paciente, né, e o paciente, e aí você vai ver como esse coração, se você pensa que porque está hipotensando, você pensa que o coração vai estar mais tranquilo, ao contrário, o coração vai estar em quem, em quem é cavalo, pessoal, galopando que nem doido, querendo repor, ou pelo menos através das contrações, a sangue, porque ele sente que o organismo não está chegando necessariamente, então você vai ver sempre, e lembre de mim, quem de alguma vez pisou, vai pisar alguma frequência, o paciente que está entrando em choque polêmico, a gente fala choque polêmico, né, acho que vocês falam também, você vai ver que o paciente já começa a hipotensar, né, e isso é a coisa mais alarmante para o médico, paciente que está sangrando, ou sangrou muito, alguma coisa assim, ele pode estar estável, pode, ele pode estar, ele pode estar, como você diz, ele pode estar fraco, ele pode estar um pouco tonto, pode estar pálido, tudo, aí até você fica feliz, né, agora se começou a hipotensar de ti, aí já vira uma bagunça, né, então, perda de sangue, né, perder muita sangue por X motivo, dá uma hipotensão, e dependendo, severa mesmo. Outro, outra coisa que hoje em dia, hoje em dia, se está, se está utilizando muito, é justamente, ou se está vendo muito, desculpa, é justamente a hipotensão por fármacos, sim? É a hipotensão por fármacos. Como assim? Pessoal, hoje em dia, eu falo hoje em dia, porque, não sei, se eu me acostumei anteriormente, eu não via muito, agora eu vi, venho muito. cada pessoa que te encontra, que te vem para fazer uma consulta, por quê? Porque já não consegue mais dormir, né, já não consegue mais dormir, precisa de medicamento, porque o filho dele já está deixando ele no ar, porque esposo, não sei, porque até o cachorro não se salva, não é porque o cachorro, então, não sei, dou o cachorro, se você não aguentar mais, não sei, né, mas não, eu quero medicamento para dormir, né, e não somente para dormir, né, tem aqueles outros piores ainda, eu não consigo mais, sou muito estressão, preciso de algum sedante, nossa senhora, né, preciso de algum sedante, porque a aula do professor Adolfo, nossa, é muito ruim, eu vou precisar de algum sedante hoje para dormir, né, e aí vira aquela coisa que, infelizmente, esses medicamentos, seja tranquilizante, ou sedante, e olha que existem outros que causam também hipotensores, não, eu estou falando que me lembra, agora falando medicamento, me veio na mente, existem outras famílias de outras, mas eu vou me concentrar nesse, só para vocês terem uma ideia, porque é uma coisa que está acontecendo cada dia a mais. Existe paciente, existe medicamentos do grau de tranquilizante, e sedante, principalmente, que hoje em dia estão vendendo como chiclete, ou o pessoal está usando como se fosse uma bala de menta. Estão muito enganados, pessoal, né, espero que entre vocês, se alguém de vocês souberem, de alguma pessoa, fale com ele, porque, se for ciente do que está acontecendo, e por X motivos está tomando, porque agora precisa, beleza, não tenho nada contra. O feio é o seguinte, pessoal, o feio é que depois, quando justamente já não precisa, o problema já acabou, não, aí ele quer porque ele faz muito bem, e vira aquela coisa que começa a ficar adicta ao medicamento, né, fica a começar adicta ao medicamento, beleza, aí começa o problema, por quê? Porque a adicção ao medicamento, se você, é como uma droga, qualquer droga, né, você começa com um gramo, foi show de bola, começa com depois, uma semana, duas semanas, você leva um gramo, não faz nada, porra nenhuma, vamos tomar dois gramos, opa, show de bola, né, daqui um mês, um mês e meio, continua, todo dia, você toma esse dois gramos, alguma coisa assim, já não faz efeito novamente, vamos tomar três gramos, show de bola, e depois mais isso, vai começar, não, agora eu vou tomar três gramos cada oito horas, ah, depois dormir, para acordar, resumindo, começa aquela coisa, e termina naquela coisa que a gente fala, síndrome de abstinência, né, o síndrome de abstinência, não sei se está correto no idioma de vocês, e aí, infelizmente, é perigoso, pessoal, porque o síndrome de abstinência, já afeta o lado hepático, cardíaco, renal, dependendo de qual seja o medicamento, e o pior, né, há inclusive a porção psicológica, estresse, nervo, né, e todas aquelas palpitações, que ele diz que tem, toda aquela coisa que, infelizmente, se deixou levar pelo medicamento, eu estou falando o caso, eu não estou falando daquelas pessoas, que realmente precisa por X motivo, pessoal, eu estou falando daquela pessoa que, porque hoje não conseguiu dormir, porque a aula do Adolfo é muito chata, e começou a tomar, porque ele percebeu que, ele percebeu que, é demais, é muito bom, é muito bom, né, não, não é assim, o bom, se você é um paciente agudo, aquela coisa que por X, por coisas de, de tragédia, coisas que, infelizmente, não deu para superar, no momento, uma coisa assim, um pouco complicada, o paciente sofre, então, é bom, dá um tranquilizante, tal, tal, como a ideia de você falar para o paciente, daqui a duas semanas, você vem, e você vai retirando dele, por quê? Porque, e isso seria bom, que o paciente que é ciente, ele vai tomar por X coisa, mas no momento certo, ele vai, ou deveria, não é que ele vai, ele deveria, ir deixando esse medicamento, para sair dele, porque se você entrar na conversa dele, você vai acabar feio, meus queridos, feio, vai entrar em reabilitação, vai tentar fazer isso, só para ter uma ideia, meus queridos, só para ter uma ideia, eu tinha, eu tinha, eu tenho um conhecido, um é amigo meu, né, mas, eu tinha, um conhecido mesmo, na outra cidade, onde antes de vir para cá, eu morava e tal, né, e foi assim o seguinte, o cara era um gordinho, tipo, não sei, pensa um gordinho aí, tipo, o César Menotti e Fabiano, só que um pouquinho mais magro, né, um pouquinho mais magro, César Menotti e Fabiano, um pouquinho mais magro, só para ver, ele sempre gostou de, fuxal, né, futebol de salão, por mais gordinho, sempre gostou da vida, era um advogado, e aí chegou, né, começou a namorar com uma colega minha, que se formou em outro país, mais para o Centro-América, tá chegando, e eles parecem que são úteis Coca-Cola no deserto, e sei lá o quê, beleza, o que que aconteceu? Meu conhecido Gordinho X, tava jogando um futebol, né, tava jogando um futebol e tal, aí machucou o joelho, não sei se foi uma tendinite, não é meu paciente, mas eu ouvi falar por aí, não tem menino, uma coisa que não é tão assim, uau, meu Deus, tem que fazer o quê, não sei o que mesmo, nada, dói, dói, eu já tinha entendido, dói, dói, né, mas, você trata de boa, antiflaminatório, de boa, o analgésico, um bom repouso, que é a principal, né, ficar quietinho, não utilizar ele, né, toda aquela coisa de repouso, e se doer, como eu indicaria, analgésico, segundo a dor, beleza, o que que a minha colega foi lá fazer? Adivinha, que o coitado lá, tava namorando, do meu colega, né, namoro novo, amor, I love you, né, amor, I love you, né, então, o que que aconteceu? A menina lá, em vez de fazer um tratamento tranquilo, impírico, alguma coisa assim, ela foi plim, lá dá morfina pro cara, por quê? porque o coitado tinha muita dor, porque o coitado não podia caminhar, e é lógico, não tinha caminhar, tem que guardar repouso, ué, o que que ela deu? Morfina pro cara, muito bom, perfeito, parabéns, né, parabéns, o que que aconteceu? Em resumidas contas, esse mesmo cara, começou a ficar adicto, à morfina, né, já passaram dois meses, já tem de início, já deve estar sarado, não sei o quê, nunca foi meu paciente, mas eu imagino, mas ele, cada vez que chegava, ele chegava, que era muita dor, que era muita dor, e socorro, que precisava de morfina, no começo, a gente até que atendia ele, né, né, e ele só chegava, não sei se foi, não sei se só no meu plantão, ou nos outros plantões, mas como era meu conhecido, quase sempre chegava no meu plantão, cada terça-feira, a tardezinha já estava no meu plantão, e aí eu falava, X, não, vamos fazer uma tomografia, vamos consultar com um ortopedista, aí ele consultou, não tinha mais nada, ele estava só querendo a morfina, resumindo, meus queridos, ele é advogado, trabalhava bem, era tipo um César Venotti Fabiano, assim, um pouco mais magro, ficou tipo, e tão magro, depois de um, não sei, com a questão da morfina, ficou tipo, sei lá, o tirolipa, mais ou menos assim, a cara dele, ficou tipo o tirolipa, assim, pessoal, magro, parecia com ver, uma barriga que parece sou verme, né, e, vocês estão vendo aí, né, a adicção a esse medicamento, pela mala práxis de uma colega minha, né, chegou ao extremo que esse paciente, eu acho que deixou a carreira dele, virou magro daquele, o cara viria no mundo da lua, eu lembro que nos últimos tempos, quando ele já está assim, nossa, fala, ô, fulano está vindo de novo aqui, caraca, ele já me escondia, porque sempre ficar puto comigo, falar assim, ah, do CEDUT, isso é, como ele é advogado, falando, isso é, é a missão de auxílio, começar a gritar, ixi, uma, duas vezes eu sou portê, depois eu falei, ah pá, não vou estar ouvindo essa porcaria aqui, né, então eu saía, me escondia já, porque sempre me procurava, porque eu era conhecido, né, e só para ter uma ideia, pessoal, então esses medicamentos, voltando ao tema, se você sabe alguém, vai saindo, fala para sair, porque depois vira aquela bagaça, pessoal, aí que você não tem noção, não tem noção, quem não passou, ou quem não viu, não sabe, mas vai por mim, eu já vi muito desse negócio, e não recomendo para ninguém, pessoal, parece só um bom, boa noite, cinderela, né, e depois, tchau. Bom, depois temos o problema cardíaco, que não precisamos nem discutir, logicamente, né, se temos problema cardíaco, deve ser que a gente não vai ter uma boa pressão, né, então, dependendo do bloqueio, pode ser do sei o que, pode ser que não tem. Problemas endócrinos, logicamente, né, por exemplo, uma das principais é da tiroides, infecção severa, opa, outra coisa, pessoal, que depois, tomara que vocês tenham uma boa aula com o professor, não sei com quem, uma boa aula do que vem a ser infecção severa, né, a gente fala sepsis, né, a infecção generalizada, né, quando avarca praticamente todo, como que eu posso falar, avarca praticamente um sistema ou mais, a gente coloca, e essa paciente já tem uma sepsis, assim, como eu escrevi aí no chat, e sepsi, isso sou eu, entendeu, eu tô falando sepsi, o primeiro, um P, mas sepsi é uma infecção generalizada, né, o outro sou eu, né, e é muito, muito, como que é, é muito comum, você ver o paciente pessoal, é muito comum é você ver o paciente que, o doutor, não sei, não sei, parece que ele não percebe, ele não investiga, não faz uma, uma semiologia, para investigar se o cara está com, com, hoje mesmo, por exemplo, hoje mesmo, vou falar, hoje, eu estava dando aula, de manhã, meio dia, eu atendo de vez em quando, atendo não, não que eu queira, né, me passou um familiar, de um paciente, meio conhecido, falou, doutor, esse aqui é a filha, do meu capatado, lá no Fazendo, não sei o que, por favor, desculpa, não, tranquilo, falei, manda aí, o que que tem, aqui está um laboratório, essa menina, não sei, outro dia, machucou a perna, né, eu acho que entrou, não sei o que, lá no pé, rasgou, sei lá, não vi, e fizeram, como que é, curativo, não, e estava muito a febre, vamos resumir, eu aproveitei, então, fiz um laboratório, senhor, que o senhor pode ler, tá, beleza, passa aqui, eu vi lá, tá, 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 um pouco anêmica, verme pra caramba, né, verme pra caramba, e me chamou a atenção, lá na parte de o neutrófilo, uma infecção do caramba, né, uma infecção do caramba, e está aí, eu falei, não, leva isso, tem que colocar, já, antibiótico na veia, não tem nada de amoxicilina aqui, já não está adiantando, se já está tomando, era, acho que quatro dias amoxicilina, a infecção estava do caramba, não, esse vai fazer uma sexo, e ainda pior, pode fazer uma osteomelitis, né, eu imaginei, se, sei lá, se foi uma tágua, alguma raspagem na perna, no pé, não sei, eu já imagino que, tipo, vai ser a apertura, vocês não, não, vocês não fizeram, eu tive uma maratona que justamente a gente falou de infecções e suturas, né, e aí a gente falou que a porta de entrada é justamente porque a gente tem que cuidar a porta de entrada e como a gente tem que prever, né, então, e pode causar, se a bactéria chegar no osso, tchau, tchau, pega uma osteomelitis, pode pegar uma sepsis, então, todas essas questões, né, infecções urinóficas, ou infecções feias, né, elas podem te causar rápido uma infecção, por quê? Porque vai entrar na torrente sanguínea e vai viajar, e vai pegar os melhores, os melhores órgãos, e isso que a gente não quer, tá, e isso vai causar uma hipotensão, por infecção, por uma sepsis, e logicamente, infelizmente, a morte. Muito bom, vamos lá. Onde se adiciona alérgica, também, de vez em quando, se for muito severo, a gente fala shock anafiláctico, né, faz também. Hipotensão autostática, a hipotensão autostática já é praticamente uma hipotensão crônica, dependendo da idade. E deficiência nutricionais, logicamente, o coitado que nos alimenta, né, é anêmico e tudo mais, também pode causar uma hipotensão. Muito bom. Falando em hipotensão e terminando, já, uma das coisas que mais vocês têm que ter em conta, a forma que ela se classifica, ou que ela reaciona, é justamente com essas sintomatologias, né, aquela visão borrosa, aquela visão tipo tudo, tudo nublosa, não sei como vocês falam, né, aquela visão borrosa, né, tudo escuro, que, como falei, você levanta rápido e fica tudo branco, o vértigo e mareos, isso não sei se, isso se dá em sistema cerebeloso, não sei se vocês deram, isso em fisiopato, a parte do sistema nervioso, chama-se síndrome cerebeloso, não sei se vocês deram, tá. e essa porção pessoal, o vértigo e mareo é uma coisa diferente, o vértigo é tipo assim, parece que você está girando ao redor de todo mundo, né, você que está começando a girar ao redor de todo mundo, e o mareo é o contrário, todo mundo girando é ao redor teu, entendeu, tipo, então, é aquele ficar tonto, só que tem um vértigo, é ficar tonto, parece que você está rodando ao redor de todo mundo, você que está fazendo o movimento de vai cair, e o outro, o mareo, é aquele ficar tonto, normal, não sei como vocês falam, né, que você fica quieto e parece que está todo mundo ao redor redando, e isso te parece que você vai cair, já cai, todas as coisas, o outro é o contrário, os dois são justamente problemas já do sistema de equilíbrio, pela falta de o que? De oxigenação, se não está, você deram neuroanatomia, deram? Se não, eu estou falando à toa. Neuroanatomia? Sim, muito bom, então me fale, por favor, qual é a função do cerebelo? Nossa, eu acho que eu vou ficar orgulhoso, eu fiquei tudo vermelho de tão orgulhado de vocês, menina, abestadão, muito bom, nossa, que legal, né, tem quatro alunos que estudaram, e os 110 alunos, cadê? Ah, agora estão respondendo, ah, né, então, ah, tá, tá, aí, tá, cento, cadê os 100 alunos, já, deixa responder, tono muscular, pode ter, indiretamente, indiretamente pode ser, sim, habilidades aprendidas, mais ou menos, secundariamente, evadiu-se, não sei o que que isso é, muito bom, perfeito, abestadão, muito linda, ai, tô orgulhosa demais, Beto, uau, eu, Tirilica, também aqui, muito orgulhosa de vocês, muito bom, é justamente isso, pessoal, né, o sistema cerebeloso, o sistema cerebeloso, né, como falta de oxigênio que a gente precisa, ante qualquer coisa, logicamente, ele fica, atingido, não tem, não tem oxigênio para alimentar o sistema parasimpático e tal, né, então, ele fica tonto, ele fica tonto, ele fica mole, ele fica com pouca oxigenação, e isso é a consequência de um bom, o quê? De um bom, uma tontura, por que que tu acha que quando você bebe demais, né, você fica tonto? Por que que tu acha que porque você bebe demais, você fica tonto? Por quê? Porque tu acha que porque é palmeirense vai ficar sempre assim? Não. Ou porque você acha que é flamenguista e é normal isso? Não. É justamente, é justamente por quê? Pela falta de oxigenação. Por quê? Porque a sangue está mais, né, alcoolizada que outra coisa, tá mais OH que O2, né? Você sabe a sigla, né? OH e O2. E tem, aposto que aqui nessa turma, tem ainda que, não é que tem álcool no sangue dele, fim de semana. Eu posso garantir que nessa turma tem gente que, não é que aquela coisa, ele tem álcool no sangue dele, ao contrário, ele tem sangue no álcool dele, né? É, eu tinha um colega que era assim, hoje em dia é anemólogo, cara, deixou de beber faz uns, três anos. Mas ele bebeu todas na faculdade. Ele não tinha, ele não tinha álcool na sangue, ele tinha sangue no álcool dele, né? E faz, e ele deixou, pra falar a verdade, ele casou, nasceu o primeiro filho e pronto. Deixou de beber, cara, sério mesmo, hoje está subindo uns 20 quilos, então, bebam pra ficar magros. Muito bom. Vamos lá. Estamos acabando, meus queridos. meus queridos. Então, por isso. Depois, justamente, pessoal, né, a sonolência é a mesma coisa, só que tem a ver já com o cérebro, né? Debilidade, logicamente, se lá em cima, no sistema nervioso, está todo baixo, o nível de oxigênio, e todo o trabalho dele está todo baixo, é lógico que aqui embaixo, com o tono muscular, né, e todo mundo, a força muscular, lógico que vai estar muito mais fraca. Por quê? Porque além que o cérebro, lá em cima, praticamente, não está mandando, né, ou não está querendo mandar informações, os, os, é, a sangue que chega justamente, o que vem a ser, no teu, no teu, no teu, no teu tono muscular também, vai ser fraco, ok? Confusão e perda de conhecimento, tem a ver com oxigênio do cérebro, desmaio e desvazimento, justamente, dependendo da, do que vem a ser, vem a ser com o sistema nervioso, e nalsas e vômitos, e tudo mais. Perfeito, pessoal. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, pessoal? que querem perguntar, porque, ontem está a menina que perguntou uma coisa interessante, e ficou caladinha depois. Você, menina, da pressão arterial, tudo tranquilo? Tá bom. Pessoal, vocês, quando estão, quando vocês estão de boa, se vocês estão entendendo, o que é a aula e tudo mais, não precisa colocar tranquilo, sim, professor, sim, doutor, não. Você colocando CC, já está bom demais para mim. Lembrem disso, por favor. CC, CC.C. Isso. CC, já está. e aí eu fico feliz, né, porque CC, ué, Corinthians é campeão, né, Corinthians é campeão, né, entendeu? Isso mesmo. E aí eu, de boa, né, de boa, estou feliz, você coloca CC, e aí, parece que me alimenta por osmos, sabe? PC, Partido Comunista? Muito bom. No PC, não, não, no PC é Flamengo, isso já. Aí, Felipe, muito bom, Felipe, Felipe, você já passou semeloguinha, me passa teu número RG, Felipe Alcide da Silva, me passa teu RG, você já passou semeloguinha, Felipe, daqui teu número RG, tudo, por favor, obrigado, o teu número de conta e o teu código, por favor, também, a senha, também do teu banco, por favor, Felipe, além do RG, por favor, pode me passar um pouco, o número de conta e a senha também, o que que tem? Um RG a mais, três dias, dá de boa. Flamengo, Tomé Giuliani, Tomé Giuliani, infelizmente você reprovou semeloguinha Giuliani Alfonso, né? Mirna Michele também, infelizmente, já reprovaram semeloguinha. Fazer o quê? É assim, é a lei da vida, né? Né? Muito bom, pessoal, continuamos, por favor, estamos acordados? De boa? se querem, eu posso mostrar de novo como eu fico chique com estetocópio. CC? Posso mostrar de novo como eu fico. Oi, meu querido. Tem algum vídeo, alguém, tipo, algum professor em YouTube, assim, que o professor recomendaria para a gente treinar esses sons da pulsação ou nessa parte de semiologia? Cara, vou ser bem sincero, meu querido, eu não vejo YouTube dessas coisas aí, mas acredito que deve ter, existe vários, eu mesmo vou fazer um YouTube, mentira, não tenho tempo, já vi que, eu quase, eu fiz uma vez, tentei assim, mas é muito trabalho, é aquela coisa, sei lá, não sei, pode ser alguma vez nas feiras, mas para falar a verdade, eu não acompanho muito esses negócios, não, mais de um de seus colegas dizem que é fã, estudam por YouTube medicina, né, eu sim, eu virei YouTube, Carlota, eu cheguei a, acho que 70 seguidores, eu já estava me achando, sabe, me achando, outro dia eu já liguei para esse outro cara de YouTube que tem, como que é aquele comediante lá, tem, não sei quantos milhões de seguidores lá, Williamson Nunes, não sei o que, né, eu já estava me achando, cara, você não tem noção como é, 70, eu já liguei lá nos Estados Unidos, eu quero uma placa, já falei para o YouTube, eu quero placa, né, eu quero placa, e já que não me deram placa, eu mesmo fiz minha placa aqui, de papel só, mas estava lindo, então, não vem que não tem, pessoal, 70 seguidores é massa, eu me ensinei, ó, show, bom, e falando isso, eu não sei, mas deve ter alguns alunos, mas tem muito, no YouTube tem muito, muito, muito mesmo, cara, né, só que é aquela coisa, deve ter, eu sei na anatomia, pelo menos, tem um cara que é muito bom, mas ele fala muito por fora, mas tudo que ele fala é muito bom, ele não fala uma, por exemplo, anatomia topográfica, eu ainda não encontrei, por isso que eu quase falei, ah, vou fazer um canal de anatomia topográfica, porque a maioria fala de anatomia regional, né, então, eu falei, ah, não tenho, vou fazer, só que trabalho, de vez em quando, você quer sair um pouquinho, beber umas águas, né, de vez em quando, fazer um bom churrasquinho, e, cara, eu já, eu acho que já estou onde eu tenho que estar, né, agora, se a gente se encontrar, olha que a gente pode se encontrar, no Brasil, hein, né, por aí, surpresa, então, se for assim, isso vai ser o último de meus objetivos, o resto, eu acho que eu estou de boa já, né, eu estou aqui, tenho trabalho aqui, tenho trabalho lá, e assim, de boa, agora que eu estou montando esse meu curso, agradeço muito pela confiança dos meus meninos, que estão muito felizes, já estão praticando, já estão vendo pacientes, já estão sabendo o que é sutura, infecção, tipo de sutura, está tudo, tudo direito, fiquei muito feliz, isso foi uma coisa que saíram deles, e a gente falou, vamos fazer, começamos e está aí, bom, mas vamos ver, depois vou ver se eu, se eu vejo, fazer uma aula para você no YouTube, de sêmio, assim, uma coisa teórico prática, né, é, bom, professor, sobre o livro, você indica o que está vendendo de referência na faculdade, qual é o livro, Vitória, por favor, se pode me dizer, gostaria de saber se qual capítulo posso me basear nas últimas, últimas classes, qual é o livro, professor, o livro do senhor, o senhor, o senhor, o senhor, ah, eu já comecei a ler esse livro, Denis, aquele em português do Porto, né, ele é bem novo já, ele já fala bem, sabe, ele já é bem, bem moderno, vamos falar assim, né, ele é bem moderno, é muita coisa assim que tipo, não sei se eu já não tenho mais paciência de ler, mas tem uma coisa que você não, esse já não, entendeu, mas ele é bem fundo, é muito bom, muito bom, argente, não, argente é bom, cara, eita, argente eu leio até quando eu tinha dúvida, até uns anos atrás, eu leio argente, e eu tenho sanguinete também, sanguinete que é a prática, daí qualquer coisa me manda mensagem particular aqui, delegado, delegada, ou me manda assim um alô para eu me lembrar, e eu passo o sanguinete de prática para vocês, para vocês, o sanguinete de prática pessoal, é já para aquela pessoa que já leu, já está entendendo mais ou menos, e precisa pulir um pouco, porque ele é muito mais direto, mas é muito bom, eu posso passar para vocês por PDF, é pura literatura, é um livro das antigas, não é nada a cor, não tem nada super sadiadinho, não tem cacaroto vestido de, não, é pura literatura, vamos ver a diferença, porque depois disso, já entramos mais em semiotênia, semiotênia, a gente vai fazer o possível, de fazer essa semiotênia online, acabar rápido, por quê? Porque depois eu já quero treinar com vocês, a famosa história clínica, fazer história clínica toda, um por um, estortocopia, exame físico cardíaco, exame, e vão o pessoal, já gravando esses nomes, né, que a gente vai devagarzinho, dando para vocês, como eu falei, sejam somente esse ano, pessoal, estudem essa matéria, aquele que você colou, e não sabe nem como chegou até aqui, bom, então, você tem a oportunidade, a partir de agora, estudar, estude, porque isso aqui não vai ser tua nota, isso aqui não vai ser para a UCP, isso aqui vai ser para a vida de você, então, você, que está mais perdido, que Adão e Eva, no dia da mais, né, então, estude, professor, estude, tá bom? Bom, agradeço pela paciência, um beijo do gordo, né, e a gente se vê, semana que vem, tchau, tchau, meus queridos, se cuidem do convite, por favor. Tchau, 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 tchau,